Tiago Chus e Companhia é um projeto criado entre eu e João, ou é João e mim? Não sei agora. Mim, mim, mim. Mim e João, enfim, não sei. Que é pra gente poder trazer um conteúdo de primeira mão, tá? Focado no público masculino, que a gente não vai falar sobre mulher, é só sobre redpill e tudo mais. É trazer um conteúdo de valor pra você aprender, cara, outros pontos aí que você precisa calibrar na tua vida masculina. No EP de hoje a gente vai falar sobre estilo, impacto e influência, tá? Então vou passar a palavra pro João, que ele vai introduzir nossos convidados e vambora com esse papo foda. Cara, eu sou ca... Carequinha ainda, né, mano? Até fala já quem tá aqui de... Que não quis sentar na mesa. Fala quem tá aqui com a gente. Tem um cara que chama Gustavo Gambit que tá aí, velho, na mesa. Que é maravilhoso. Fora da mesa, né, mano? Fora da mesa. Maravilhoso, já participou de um EP aqui, tá enchendo o saco, não vai embora. Ganha o presente e não sai fora, mano. Zoeira, ó. Valeu, Gambit. Pode sentar aqui, mano, se quiser também. Na mesa, mas senta aí. É, talvez aqui no centro do meu lado. Vem aqui, vem aqui, mano. Ó, quem tá aqui com o Noves também. Colinho. Aí, ó. Tô achando que era zoeira, mano, mas é verdade, ó. Quase derrubei aqui. Gente, eu sou o mais feio da mesa, por isso que eu tô na ponta. Com outro feio aqui. Cara, tem muita testosterona aqui, né, velho? Ex-feio, mano. Careca, careca. Good, thanks. Fala pro Gambit, dá um salve pra galera aí. Dá um salve, mano. Oi, salvezinho. Canta aí, Gadu, canta aí. Canta aí, Maria Gadu. Como é que é? Timbalaê, quando vê o sol. Mano, esse aqui vai ter que terminar com esse, velho. Maria Gadu. Esse aqui tem que ser pra fechar, meu. Cara, é mó sério, mano. Eu lembro do Rio pra cá, valeu. Não, gente, mas é assim mesmo. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. É quase que eu tenho brincadeira aqui. Mas é isso. Ó, obrigado aí pela presença. Você já... De casa. Prato da casa, mano. Ber, valeu pela participação. O Balbi também. Sim, obrigado, João. Tamo aí. Cara, se apresentem pra galera aí que não conhece vocês. Falem um pouquinho do que vocês fazem. Chamam um deles aí. Dá o nome dos caras. Vai, Ber primeiro. Isso aí. Ladies first. Não, zoeira, mano. Começando, começando. Cara, prazerzão. Prazerzão estar aqui com vocês hoje. De uma maneira geral, velho. Tô por aqui. Tô por aqui de uma maneira geral. Mas falando um pouquinho do que eu faço. Eu sou empresário. E o meu core business, digamos assim, é captação de patrocínio e conectar marcas e pessoas. Boa. A gente vai falar de impacto, de influência, alinhamento de valor geral. E de uma maneira geral, realmente pensar em como pessoas usando a sua influência e a sua relevância, digamos assim, tratada no ambiente digital, podem de alguma maneira gerar ativos. Sejam eles remunerados ou não, de curto ou longo prazo, através de marcas que queiram participar ali, do que elas criaram e da audiência que elas angariaram de alguma maneira. Boa. Acho que é mais sobre isso. Tenho três operações empresariais. Duas aqui no Brasil voltadas pra intermediação comercial. E a principal, influenciadores, artistas, atletas com marcas que estão a fim de participar e se alinhar ao projeto pessoal deles. Show. Fala seu arroba aí, mano, pra galera. Berromaguera. Berromaguera. B-E-R-O-M-A-G-U-E-R-A. Bernardo Romaguera. Boa. Fala festa, então, em carioquês. Festa. Festinha, festinha. Depois da apresentação do cara, a única coisa que eu vou falar é que eu lavo louça. Vai lá, Bábio, você, mano. Brincadeira, gente. Meu nome é Gustavo Bábio, sou do Rio de Janeiro. Feliz pelo convite. Obrigado mais uma vez. Falo especificamente pro público masculino sobre estilo, sobre como você se veste bem, impacta diretamente na sua vida social, pessoal e profissional também. Acredito que quem se veste bem se sente bem. E eu juntei algo que eu amo com aquilo que eu gosto. Eu gosto muito de roupa e eu amo ajudar pessoas. Então, eu encontrei esse nicho ali que, pô, eu trabalhei três anos na GUT, pedi demissão faz quatro meses porque eu falei, cara, eu acredito no projeto, acredito naquilo que de alguma forma tem dentro de mim e que eu posso impactar as outras pessoas também. Então, a gente chama Balb Curso, né? A comunidade Balb Curso. Com certeza vão estar escutando aí. E falar que o que a gente está criando é muito mais do movimento de ensinar as pessoas se vestirem, mas como elas podem viver melhor e ser melhor a partir disso. Então, é basicamente isso. Fala seu arroba aí também, aproveita. O arroba é Balb Guga, segue lá. Eu estou cheio de aluguel para pagar. Engagem nas públicas. Engagem nas públicas é boa. Uma de cada mulher, imagina, né? Se for a pensão do Militão, dá para pagar, né? Fala você, meu lindo ruivo. Corta isso, pelo amor de Deus. Nada contra o Militão. Meu nome é Guilherme Batilani e eu falo sobre comunicação e comportamento, mano, na internet, no Instagram e em todas as plataformas digitais. Achei que você era mudo, mano. Não, não. Fala, é. É isso. Estou seguindo. A gente começou a seguir o quê? Duas semanas, né? Duas semanas, mano. Duas semanas. Duas semanas. É muito duro que a internet tem esse poder, né? Um dia você está seguindo o cara, outro dia você está na mesa com o cara. É, a hora que você entrou, eu falei, está de sacanagem. É o poder da influência, velho, que a gente vai falar hoje aqui também. A vida é... A pessoa que segue não sabe que está seguindo. É, não, exatamente. Está geral esse negócio. O Instagram bloqueia o contato dele, o negócio dele. Pelo amor de Deus, velho. A vida é sobre encontros. Estamos aí para fazer esses encontros acontecerem. E você, se apresente para a galera. Ah, pessoal, eu já estou quase um toqueimado na internet, né? Quase o pessoal já não viu minha cara em tudo que é lugar. Mas olha que legal, eu estou trocando uma ideia com o Bale. Ele falou que até na igreja... Você me viu na igreja, não foi um post meu que você estava na igreja, cara? Para você ter uma noção, cara, do tamanho do negócio, né? No telão, mano? No telão da igreja? Não, não, não. Ah, tá, o louco. Mas a mensagem chegou para mim e eu estava em um ambiente espiritualizado, né? Ah, legal. Por quê? Aí é o poder da intuição, né? Legal, legal. O que você ia falar, Gui? Não, eu ia falar... Inclusive a gente falou isso agora há pouco lá atrás. Os nossos vídeos viralizam e as pessoas têm a impressão... Têm a impressão de que a gente é aquele ser humano que viralizou naquele único vídeo, né? E colocam a gente na caixinha daquele vídeo e você é aquele cara e ponto final. É isso. Não, a gente fala sobre muita coisa. A gente tem uma história, tem um contexto de vida. E é muito mais do que aquela porra daquele vídeo que viraliza. Totalmente. Eu passei o dia com o B hoje e aí a gente estava falando muito sobre o sucesso construído, mano. Falamos bastante sobre isso também, né? Porque quando a gente sai daqui pra cá, existem diversas pautas, por exemplo. Às vezes você não vai saber lidar com o sucesso. Às vezes você não vai lidar com a pessoa te hateando, falando mal. Mas quando é construído, você está construindo a sua base. As pessoas que estão com você vão te conhecer, vão saber quem você é. Então quando você viraliza um vídeo, ótimo, mano. Te traz ali uma credibilidade, uma visibilidade e tal. Mas talvez nem seja a base que você quer atrair. Talvez não seja o público que seja tanto um ouvinte seu ou uma pessoa que vai consumir o seu conteúdo de verdade, entendeu? Viralizar é bom, mas o sucesso construído é melhor ainda. Boa. Total. E é lento, né? Eu sempre falo. Você viraliza um vídeo, as pessoas de fato descobrem que você existe. Ponto final. Mas para a pessoa gostar de você, para a pessoa criar uma conexão com você, para a pessoa comprar futuramente o teu produto, é um caminho muito longo, né? Eu sempre falo, quando você, sei lá, você está andando na rua e abre uma loja nova na tua rua, você não vê a loja e sai entrando. Você diz, ó, tem uma loja ali. Aí outro dia... Namora a loja. Pô, essa loja está bonita e tal, tal, tal. Você vai entrar nessa loja da décima vez que você vê ela. Faz sentido. E dentro da internet é a mesma coisa. A pessoa te vê. Até ela criar conexão e comprar o teu produto é um processo de credibilidade, de autoridade, de repetição, de participar do dia da pessoa, né? Participar. É, porque o feed, ele atrai, mas o que retém é os stories. Então, a pessoa que te vê ali acordando, uma frase que você sempre falou, a forma que você fala com as pessoas, a forma que você brinca. E quem me conhece pessoalmente, pô, o B tá ligado. A gente... Esse é o diferencial. É. Esse é o diferencial, inclusive. Porque conteúdo por conteúdo você vai achar em qualquer lugar, irmão. Mas a forma que eu falo, a forma que você fala, a forma que... Não acha, mano. E é legal, Paulo, assim, ó. Eu me vesti na copa por causa dele. Aí, tá vendo? Aí, mano. Meu Deus. Segue o Balbi Cursos. Segue o Balbi Cursos. Eu fui aprovado no último evento, hein? Eu fui aprovado e cheguei. Na verdade. Aí, eu vi o post dele, eu falei, eu vou fazer igual. Não, e é muito importante, sim, né? Essa questão do... Você tá puxando aí, né, Balbi? Essa questão, assim, do seu jeito, né? Então, assim, cara, o cara vai comprar de alguma forma quem eu sou. Sim, exatamente. E aí, por que que eu gosto de trazer esse papo aqui pra mesa, gente? Porque, assim, às vezes o cara, ele tá lá sentado, tipo, assistindo aqui agora, gente, e ele não tem intenção em ser um influenciador. O cara não quer isso pra vida dele, entendeu? E o que eu quero trazer a visão pra ele é o seguinte. Isso não é só pra gente. É pra você também que tá aí. Então, ou seja, para um pouco, assim, você tem que sair, você tem que buscar a tua essência, descobrir qual que ela é, ser fiel a você, porque você consegue impactar mais pessoas. Sim, você influencia de maneira orgânica, né? Essa é a realidade, né? Essa é a virada de chave do gaming, digamos assim. Exato. E é porque é só a vida. Total, e fazendo uma ponderação até muito importante, assim, unindo esses elos, né? Do que você falou agora, com o que o Balbi falou dos stories também, a gente tava tendo um papo cabeça desse hoje, é que eu, pelo menos, enxergo, e acredito que todo mundo poderia enxergar assim, que a internet, ela é muito mais um campo de sustentação das relações sociais, do que propriamente, ah, esse é o ambiente digital, e tem uma mistificação do que é esse ambiente digital. E por isso os stories funcionam. É, não tem dois mundos. É mais uma extensão e um ponto de sustentação das relações que a gente tem na vida. E por isso os stories funcionam dessa maneira, porque você consegue se adentrar num pico de realidade que a pessoa compartilha, e ela cria relevância através daquilo, gerando um ponto de conexão com o conteúdo que ela dissemina, de alguma maneira. Hoje, responder uma caixinha de perguntas é o nosso trabalho, mano. Total. Exatamente. É o que você tá falando, porque não existe dois mundos. Hoje, pô, eu saí de um trabalho onde eu tinha oito horas ali pra fazer CLT, carteira assinada e tal, 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 tal. Hoje, quando eu larguei isso aí pra eu trampar naquilo que eu acredito na internet, a chave demora a cair, que se você responder uma pergunta, é um teu trabalho. Exatamente. Você responder um direct é o seu trabalho, de você estar ajudando as pessoas. Porque uma pergunta que você responde sobre comunicação, mano, a chave já vira pra vida do cara. A chave já vira pra vida do cara. 100%. 100%. Você muda a vida do cara. Com uma coisa que você falou. Com um perguntado. Com um shopping, mano. Umas duas, três vezes. É, exatamente. Mas é por mulher. Certeza, mano. Foi por homem, mano. Não, foi por homem também. Foi por homem também. Você trabalha 24 por 7, praticamente. 24 por 7. A galera acha que trabalhar com internet é... Exatamente. E assim, uma coisa que a gente comentou em relação às perguntadas, o Balbo chegou pra mim e falou assim, eu tava indo pra uma reunião, e ele falou, não, eu vou passar o dia respondendo a pergunta. Eu falei assim, cara, literalmente o trabalho. Ele falou, não, é literalmente o trabalho. E assim, fazendo uma comparação, há 30 anos atrás, uma pessoa, sei lá, um psicólogo ou um dentista, ele ia ficar esperando ali, junto ao recepcionista dele, 10 pessoas irem até o consultório dele pra fazer, exatamente, pra fazer essa pergunta. E aí o digital trouxe essa possibilidade de você estender as relações sociais pra um nível de, onde você otimize e equipara a distância ao seu favor, e obviamente ao favor do cara que quer ser mentorado, ou do cara que quer ser consultado também, digamos assim. Deixa eu te dar uma pergunta pra todos, então, aproveitando, que todos são influenciadores e trabalham com influenciadores, enfim. O que é isso? Número de seguidores realmente importa? Aí para, Brasil. O que vocês acham? Número de seguidores, perdão, realmente importa? Não, não importa. O que importa é quem te segue. A gente pensa que, pensa o seguinte, relevância é um driver pra audiência, né? Você cria relevância com aquilo que você constrói ao longo do tempo, você dissemina e constrói isso, né? Sustenta isso de alguma maneira com o seu conteúdo, e isso tem que ser orgânico e intrínseco ao que você verdadeiramente é, porque é dessa maneira que você vai influenciar, como você muito bem falou aí. E assim, cara, se a gente parar pra pensar, eu tenho 10 mil seguidores. Cara, tem time que não coloca 10 mil pessoas no Maracanã, entendeu? E ele depende daquela verba pra galgar ali, né? O plano estratégico de negócio dele durante o ano. Então, eu verdadeiramente acredito que o número de seguidores não importa, porque ele não é a única coisa que deve contar, por exemplo, no meu caso, quando uma marca vai ali pensar num influenciador, numa persona, pra embaixar alguma mensagem dela. Eu acho que assim, pensando em marca, já que você fez essa pergunta, depois o pessoal dá a opinião aí também, eu penso muito no seguinte, quando a marca vai atrás do influenciador, ela tá pensando verdadeiramente, ela deveria pelo menos verdadeiramente pensar em um alinhamento de valor, exatamente, um alinhamento de valor em torno da semelhança de marca que aquele influenciador tem, que tá intrinsecamente ligada à mensagem que ele passa, porque se ele passa essa mensagem e ele gera esse valor, possivelmente as pessoas que estão ali, que estão, né, assim, fazendo parte da comunidade de seguidores que ele construiu, né, assim, faz parte daquele valor que ele dissemina. Logo, eu quero que a minha marca faça parte disso, porque eu quero que a minha marca se assemelhe a isso, né, de alguma maneira. Então, pensando, por exemplo, a gente falou hoje, né, do exemplo de Puma e Neymar. Cara, quando Puma chega e traz Neymar como embaixador de marca, isso é pensado muito tempo antes, porque se eu perguntar pra você, beleza, Neymar assinou com a Puma, ele influencia mais em moda esportiva ou casual? Casual? Aí você entra numa dentro do quão o alinhamento de valor do Neymar tem pra ser uma celebridade, né, e o quão ele interfere, e aí você pode entrar com o seu eixo de moda, né, no comportamento humano de moda, né, já tô com uma ideia aqui. Mas é, então, assim, na minha opinião, seguidor, número de seguidor, pra mim, né, não importa, porque não é a única coisa que deve importar no momento de você seguir alguém, né, ou no caso da marca escolher uma persona, porque quem aqui segue alguém porque alguém tem milhares de seguidores? Não, cara, você vai deixar de seguir se aquilo não te acrescentar de alguma maneira. Então é muito mais sobre alinhamento de valor, porque alinhamento de valor é o que gera pertencimento, e pertencimento tá coligado a grupo, que é aquela comunidade de seguidores que você engajaria. Se a gente fosse fazer uma comparação esdrúxula, trazendo o senso de religiosidade, né, o que fez as determinadas religiões, junto à relevância que elas adquiriram ao longo do tempo, ao longo da história humana, digamos assim, terem seguidores fiéis, alinhamento de valor, alinhamento de perspectiva, de narrativa, né, digamos assim. Saindo um pouco do senso da espiritualidade, tá, mas, assim, eu penso um pouco assim, pelo fato de não ser, pelo fato de eu pensar, no caso, que seguidor não é o que importa, é porque, na verdade, não é a única coisa que deve importar quando você segue alguém, ou quando uma marca escolhe um influenciador pra trabalhar. Boa. É, faz sentido aqui, porque eu tava pensando no que você falou, é claro que muitas coisas deveriam ser da forma que você fala, mas nem sempre é como a gente trabalha no mercado. Mas nunca é, essa é a realidade. E, por exemplo, hoje eu tô ligado em dois nichos, graças a Deus, então, tanto no marketing digital, quanto na publicidade. Pro marketing digital, pouco importa se você tem muito seguidor. O importante é você ter uma boa cópia, uma boa gestão de tráfego, você ter um bom expert, enfim, vocês podem falar se vocês estão. Essa seguidora não paga a conta, né? Que não precisa ter... Ô, eu conheço pessoas que têm 2 mil seguidores que faturam mais de 100 mil reais por mês, vendendo mentoria. Mas pra publicidade, seus números importam. Então, as pessoas... Boa, boa, boa. O Carlinhos Maia, uma vez eu escutei um podcast dele com um cara, e ele fala assim que as pessoas respeitam números. E é isso, mano. Se eu não vender numa empresa, não dá pra negar, mano. Tipo, eu sei que deveria ser alinhamento de valor, propósito e tal, isso é muito bonito na teoria, mas na prática... Não, mano. Quanto você gera? Ah, você não gera nada? Então eu não quero na minha empresa. Irmão, eu vendia numa loja. Se eu não vendesse, tchau, irmão. Pouco importa se eu sou bonito, se eu tenho um valor bonito. Tá ligado? Então, dependendo do polo que você tiver, os números importam ou os números não importam. Mas assim, pra mim, Balbi, influenciador... A pergunta foi, seus seguidores importam? Acredito que não, mano. Acredito que não no nicho que você está inserido. Lembrando, publicidade e marketing. Mas, pô, Balbi, voltando no que você falou, o cara que não tem nada disso, mano, nem mais de tal, o cara é de boa lá, anônimo, tranquilão, perfil bloqueado, ou profile, ou profile, 600 seguidores. 600 seguidores. Quando ele chegar na roda do amigo dele, quando ele estiver bem vestido, ele vai influenciar as pessoas. Total. E eu sempre falo, ó, se você mudar teu estilo, começar a usar uma calça mais alinhada, um nem sei o que, tipo uma roupa mais bonita, você vai ser zoado pelos seus amigos. Mas eu te dou um mês, irmão, e é batata, sempre acontece. As pessoas vão começar a usar as roupas que você está usando. Por quê? Porque você está influenciando. Independência, você tem 600 mil, não, mano, é na vida. É na vida ali, ó. Sabe por quê? Sabe por quê? Comportamento e alinhamento de valor. O lifestyle que o cara tem reproduz desejo, reproduz um senso de narrativa que ele quer fazer parte daquilo também. Por que você prosperou? Por que você está vestido assim? Por que você fala assim? Por que você consegue? Você consegue. Entendeu? E ele visualiza aquilo. E ele vai ver que, por exemplo, no âmbito de relacionamento de mulher, o cara vai chegar bem vestido no local, ele vai ser bem visto pelas mulheres. Aí o amigo dele vai pensar e ele não vai falar. Mas funciona pra ele, ele vai funcionar pra mim. Eu vou tentar. E aí o cara vai se vestir igual você, mas sem pedir nada, mano. O cara não vai perguntar. Por quê? Porque pra gente, homem, vamos ser bem sinceros, é orgulho. É orgulho, né? É orgulho e é orgulho, mano. Então quando um cara vem no meu direct e te mandar mensagem, pô, Bábio, muito obrigado pelo seu trabalho que está mudando a minha autoestima, eu falo, quantas barreiras esse cara quebrou pra vir aqui e mandar mensagem. Total. Você é experiente, né, Mãe? Comunicação, né? Você já quebra todas as barreiras. Não é um heterocomativo, entendeu? E ele... Mas isso é uma parada legal, né? Que a gente analisando, todo mundo aqui teve um começo, obviamente, né? Total. E aí a gente vai linkar aqui, eu adoro costurar as ideias e tudo mais, né? E eu percebo muito, assim, uma coisa muito engraçada, né? Se a gente for pegar pelo nicho... Até o próprio nicho é engraçado, cara. O nicho masculino tem várias falhas. Então acho que um dos pontos desse projeto, inclusive, assim, a gente trazer essas falhas e trazer soluções também, né? Olha que engraçado. De certa forma, né? De certa forma, Redpill fala sobre mulher, fala sobre relacionamento, sempre foi visto como alguma coisa pra cara que é fracassado, pra cara que é carente. Ah, o cara tá falando mal de mulher, é ressentido, entendeu? E, cara, o meu começo foi com poucos seguidores, então fechando aquela pergunta, com poucos seguidores, com uma comunicação alinhada, e eu fui o único cara que tá aqui um blazer pra falar, mano. Botei um blazerzão, tipo xadrez, no Redcast, cabeça rasparada e quando a gente conversou, lembra? Blazerzão, mano, tipo xadrez, o cara fala, mano, o que que é esse maluco, velho? O cara fala bem e fala... O cara tá com um bagulho de x... Um lady de Chico Bento, mano, xadrez, assim... Pô, meteu um agudinho carrara. Só faltou... Cabeça raspada e, velho, pá, 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 pá. Fala, cara, peraí, esse cara deve ser no mínimo alguma coisa. Eu não tenho formação em psicologia nem em nada, né? Mas, assim, você vê que, assim, quando você une essa questão... Credibilidade. Da comunicação, credibilidade, mais vestimenta, cara, no mínimo a pessoa, assim, cara, deixa eu parar pra ouvir. E aí tem as outras coisas que o Bernardo falou, cara, do valor que vem agregado e tudo mais. É, mas primeiro, antes de você entender o meu valor, mano, eu tô te comprando primeiro. Exato. Então, se você tá bem vestido, me passa uma boa imagem, você tem 50% da minha compra, mano. Exatamente. Você colocou 50%, na minha visão, é pelo menos 50%, no mínimo 50%. No mínimo 50%, na minha visão. Eu, trazendo... Eu acho que a primeira pergunta que eu faria, eu não responderia nem com uma resposta. Com uma pergunta, né? Pra quê? É. Total. Boa, boa, boa. Pra quê? Perfeito, perfeito. O que a gente tá falando, sabe? Meu papel é esse, jogar a bola. E fazendo... Se viram. Se viram. Eu acho que eu vou... A depender de ganhar dinheiro, dá pra você ganhar dinheiro com 2 mil seguidores. Que é o caso. Sim. Porque eu acho que depende muito mais de o quanto as pessoas estão envolvidas com o seu projeto e com o que você faz. Exatamente. É por isso que tem gente que tem 2 mil seguidores e faz grana pra caralho, certo? Aham. Sobre autoridade e credibilidade, não dá pra negar que o ser humano é viciado em número, velho. É viciado em número. Tanto que quando as pessoas atingem alguns números... Sim. A primeira coisa que a... Faz festa. Obrigado. Obrigado. Por que o Cristiano Ronaldo é obcecado ainda por continuar por números? Ele quer número, ele quer recorde. E fazendo uma complementação a isso, é o que ele falou e é o que ele também ressaltou aqui em relação, por exemplo, à vestimenta. O que é a vestimenta num feed? Você, por exemplo, eu tô bem vestido, eu tô num lugar maneiro, eu me porto bem. Cara, eu quero pelo menos saber o que essa pessoa faz da vida dela. Total. Eu entro num perfil, é um perfil maneiro e tem 3 milhões de seguidores. Ah, você tá ligando o roteiro, velho. Vocês estão ligando o roteiro, eu ia perguntar isso pra você. Não dá pra negar. A última palestra que eu dei... Legal, legal essa visão. A última palestra que eu dei... É tudo relativo. Em BH, o Mestre Humanas veio e falou, ó, trouxe aqui o que a gente vai falar na sua entrada. E tava escrito mais de 200 milhões de visualizações na internet. Não tinha nada acadêmico lá. Porque números importam. Sim. Lógico. Não dá pra gente negar. Talvez mais do que a formação. Só dando um adentro que ele falou aqui de seguidores importam. Pra quê? E aí a gente tava falando sobre... Hoje a gente passou o dia junto, né? Desde manhã com o Bernardo. E eu penso muito. Pra quê? Mano, quer ter seguidor? Tu compra, mano. Eu também, velho. Trego muito de cabeça árabe pra você ali, né? Vamos ser bem sincero. Isso é prepotente aqui, mano. Tem gente que tem 3 milhões de seguidores e não tem tanta relevância. E o que a gente tá construindo na vida do cara? Ou seja, a pergunta pra mim é por que eu faço o que eu faço? E quantas pessoas dormem melhor pela mensagem que eu carrego? Total. É, mas o impacto, né? Quantas pessoas... Impacto, relevância... A rede social, a plataforma Instagram, ela premia coisas ligadas a tempo de tela. Então tudo que promove tempo de tela chega em mais gente. O que o ser humano mais gosta de olhar? Outros seres humanos. A gente é bicho humano e a gente gosta de olhar ser humano. Sim. Então uma bunda, um biquíni, promove muito tempo de tela. Porque você quer ver o detalhe daquela bunda, certo? Então, coisas ligadas à fitness, ao mundo fitness é muito mais premiado no Instagram, certo? Isso é meio que provado. Quando você cria um conteúdo fora dessa coisa chamada entretenimento e você tem bons números, é porque você é muito melhor do que a média. Exatamente. Você faz um conteúdo sobre moda e você atinge números, é porque você é muito bom no que você faz. Tá ligado? Então, eu acho que sair dessa bolha... Também tem a coisa... É muito comum você ter blogueira que só posta bunda e ter milhão de seguidor. Aí entra a pergunta. Essa menina muda a vida de quem? Exato. Quão substituível é essa bunda? E essa é uma dificuldade. Eu falando como vendedor agora e trazendo um espectro totalmente voltado a resultado, digamos assim, muitas vezes já chegaram propostas para mim no que se diz respeito a uma menina, por exemplo, que posta muita bunda. E assim, cara, essa daí, com milhões de seguidores, gostosona, linda, maravilhosa, deve fechar vários contratos maravilhosos. Não. Não fechar nada. Não sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente analisa que é a demografia, que é, assim, vamos pegar ali no Instagram mesmo nos insights, qual que é o percentual de público que segue ela. Aí vamos supor, cara, que seja uma menina bonita, que seja uma menina linda, que se adentra ali em um time view absurdo por parte dos seguidores dela. Ah, ela tem um cabelo bonito, ela vai fechar com alguma marca de cabelo? Não, necessariamente. Possivelmente não, cara. Por quê? Porque 98% do público dela são homens que... É uma menina bunda. Então a gente volta para o contexto de que não é uma audiência qualificada. Não compra, né, cara? Não converte. Você tem 80... Ah, Ben Rao, então é caso perdido, não tem como ganhar dinheiro com isso? Tem. Resumindo bem, é mais fácil ela ganhar dinheiro vendendo gilete do que vendendo, talvez, É, vamos trazer para um censo que ela não vai vender gilete porque ela não tem como, talvez, trazer um censo de pertencimento de usabilidade para a maioria da audiência dela, mas ela poderia se adentrar ali, pô, são 98% de... 88% de seguidores homens que estão a fim de ver bunda, cara, talvez desses 88% de seguidores homens, 60% estejam interessados em melhorar a sua performance física. Então ela pode ser uma puta embaixadora de uma marca de suplementação de perfil, de whey protein. Ou ela pode vender um evento, ela pode vender um Blumenau festa, ela pode vender uma festa no Rio de Janeiro. Exatamente. São homens que seguem e querem achar ela lá. Ela também vê o que ela quer, né? Lembra daquilo que você falou também, eu quero influenciar, em quê? Qual o impacto que eu quero causar até você? É o pra quê? É o pra quê? Porque assim, o problema não é a mulher postar foto de bunda, mano. Já era o problema, tá ligado? Ah, inclusive postem, né? Podem. É assim, eu não vou curtir de novo agora. E eu tenho uma pauta que eu sempre falo para os caras, mano, não curte foto de mulher de biquíni, tá ligado? Pode crer. Porque assim, aí eu sempre falo... Vocês são tudo redipelado escondido, mano. Porque eu acredito, porque não é pela foto, mano. A mulher pode postar foto pelada se ela quiser, o problema é dela. Mas assim, eu curti uma foto de uma mulher de biquíni, eu estou sendo só mais um ali. No meio de diversos, rasgando o verbo, diversos punheteiros que estão ali só para isso. E o que vai mudar minha curtida na foto da mulher, mano? Total. Entra no destaque da mulher, vai lá, comenta na música, o cachorro dela viaja com a mulher. Aí gera um foguinho, mano. Foto de academia, foguinho. Porra, que merda de porra. Eu não quero... Eu quero deixar vocês falarem mais do que eu, porque eu falo pra caralho, né, João? Mas assim, eu queria só pegar um gancho que você está falando que é muito importante para os caras entenderem o seguinte, que eu quero assim, qual que é o mindset que o cara tem que ter para parar de curtir de foto de mulher? É o seguinte, para vocês, para todo mundo que está aqui, exatamente o que está aqui, cara, para você conseguir os primeiros 200 likes na sua foto, como que foi? Não foi fácil, entendeu? 300 likes. Porque é o seguinte, cara, o like só vem para o homem quando ele tem sucesso. Dificilmente o like vem para o homem se o cara... De graça, entendeu? Então assim, o like ele vai para a mulher pela estética, pela beleza, pelo corpo e o like só vai para o homem na performance, mano. Então assim, a mulherada não vai cara, ela vai dar like no Neymar, vai dar like no... Qualquer cara que performa, entendeu? Então assim, para de dar like em mulher, porque velho, de graça, entendeu? Então esse é um ponto importante, né? O like para o homem vem, cara, suado. Um mero like vem suado para a gente. Depende, você botar uma sunguinha branca também. É, também, se quiser tá bom também. Talvez os outros homens também, né? É, tranquilo, é o que não quer atrair aí para tudo. Também funciona, né? E aí, Jôzinho, vai lá. Ah, deixa eu te perguntar um negócio, então, já que estamos falando no Instagram, todo mundo, o que vocês acham que faz um perfil ser magnético? Enfim, o que tem que ter de foto, de... Porque a galera hoje é muito retardada no perfil, né? Você entra, só tem selfie, 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 o cara no espelho, o caralho. O que tem que ter, cara? Qual que é o mix legal? O que é o mix legal, cara, que prova o que você acha que é importante? Cara, a coisa que eu tenho certeza que dá resultado é novidade. Novidade. Ou seja, viagem, seja raspar o teu cabelo, seja... É você trazer alguma coisa nova que faz a pessoa ficar curiosa em ver no que que isso vai dar, entendeu? Todas as vezes que eu... Sei lá, os maiores stories que mais bombaram são vezes que eu, sei lá, tava cabeludão e fui lá no barbeiro e tomo, arrapei a cabeça. Ou viajei... Oi? Bot gay. Bot gay. Bot gay. Eu vou fazer um complemento ao que você trouxe que tem a ver com novidade, mas é que é originalidade. Porque a coragem que você tem de fazer isso, por exemplo, que é uma novidade pro teu público ou pra quem vai se adentrar ali no seu conteúdo de alguma maneira, vai persuadir muito de cara, por que que esse cara fez isso? Cara corajoso, cara que original. E eu ressalto isso muito com os influenciadores que eu trabalho no mundo em que cada vez mais a gente tá curvado em opiniões iguais ou do politicamente correto e você não escutar, por exemplo, uma opinião que contradiz a sua. Você ser original, que é literalmente ser você, tá? Vai fazer com que você encontre essa certa influência e que você consiga impactar no médio e no longo prazo principalmente. Sabe que é esse ponto de conexão. Ser original. Ser original, vocês concordam comigo, não é pra qualquer um, né velho? Não é, hein cara? Não é, não é. O cara tem um pinto desse tamanho. Ou a mulher tem ser original, é. Ou a mulher tem ser original, é. Mas velho, a parada de ser original, ela chama atenção em todos os sentidos. Tanto negativo quanto positivo. E a princípio, negativo. Porque uma vez que você é original, você é vendido como alguém corajoso. E uma vez que você é corajoso, você incomoda. Você incomoda. E independente, é muito fácil você seguir o padrãozinho, né? Em Maringá, quase todos meus amigos fizeram aquela coisa, ah, faz engenharia na UEM, aí arruma um estágio na construtora, aí abre uma construtora. Isso é fácil fazer, isso não incomoda ninguém. Segue o roteiro. Quando você ousa fazer uma coisa diferente, você já incomoda de cara. É lógico. E aí depois que as coisas começam a dar certo, você vai conquistando o respeito daqueles que um dia... Tem uma história muito legal que as pessoas... Quando o Justin Bieber, Justin, né? Justin. 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 Começou a dar certo, a galera macetava ele pra caralho, né? Não sei o que lá, esse moleque aí, blá, blá, blá. Quando as pessoas começaram a descobrir que ele toca vários instrumentos, que ele é um puta de um musicista, esforçado, estudioso, trabalha pra caralho, as pessoas começaram a respeitar o cara. Ah, o Gambit é fã dele, né, Gambit? Ah, eu também. Eu sou fã, sou fãzão dele. Eu acho que a primeira coisa, depois, quando você é original, você vai incomodar. Você vai incomodar. Depois as pessoas vão te respeitar. E depois que elas começaram a te respeitar, elas vão começar a te admirar. E aí vem te copiar. Que é igual a certidão, tá ligado? Exatamente. Se veste bem pra caralho, mano, o que você tá fazendo, mano? Eu tô com um otário aí, vou meter no blazer, vai ficar louco. Aí depois vão respeitar. Caralho, de novo ele tá estiloso, mano. O cara tá com coragem mesmo. Começa a dar resultado, respeita, admira e copia, tá ligado? É um processinho, né? E é muito louco a gente pensar que ser original é disruptivo. E por isso que eu fiz esse gancho da sua, da questão da inovação, de novidade, trazer novidade, mas pode ser mais simples. Ah, o que é trazer novidade, né? Cara, seja você. Total. Só isso, né? E outra. Teoricamente. Teve um impasse, assim, que eu tive na minha caminhada, por exemplo, não é o problema você ter uma referência. Pô, quantas pessoas te veem com uma referência na comunicação, você no movimento que você carrega, você no teu trampo, você... Beleza, mas a partir do momento que eu quero ser o Gui, quem vai ser o Balbi? Boa. Então eu posso ter, mas eu não posso ser a referência. E teve uma época na minha vida que eu admirava muito o Matheus Verdelho no estilo. E eu queria ser o Matheus Verdelho, mano. Eu metia uns bonés de oncinho, tênis de oncinho, eu ficava escroto, mano. Que não era ele. Não é ele. E aí quando eu abracei a minha identidade, falei assim, mano, eu vou ser o Balbi, porque se eu tentar ser o Verdelho, ninguém vai ser o Balbi. Boa. Aí começou as pessoas me admirarem, a respeitar, falei assim, mano, gostei do teu estilo, teu estilo é maneiro e tal. E é completamente diferente do Verdelho. Ou seja, vejo como inspiração, ótimo, mas não posso ser como ele. Tá ligado? E cara, é muito importante, porque a gente entrou assim no assunto do Instagram e tudo mais, porque assim, o pessoal que me conhece sabe que eu odeio o cara que dá desculpa, velho. Eu odeio o cara que, né, meu irmão, mas eu não preciso. Eu falei, cara, é o seguinte, você queira ou não o seu Instagram, esse é o cartão de visita. Você pode não usar, mas ele continua sendo. Não é porque você não usa ou porque você não sobe que as pessoas não olham, não é porque você quer... Então assim, o que é legal a gente trazer esse ponto importante, assim, porque dá pro cara criar uma boa imagem, dá pro cara criar um impacto e ter sucesso na vida. Ele não precisa ser um influenciador. É, exatamente. Como a gente falou, o cara não precisa ser um... Às vezes o cara não quer ser, mas não é porque o cara não quer ser um influenciador que ele tem que ter uma merda de uma rede social. Porque hoje a rede social do cara é o cartão de visita dele. Exato. Que lugar que ele frequenta, que roupa que ele veste, com que galera que ele sai. Então, acho que esse é o ponto importante pra gente trazer aqui, né? E é legal que ela fala por você, né? Seu Instagram fala por você, mano. Fala por você, mano. Tá querendo ou não? A gente nunca sabe quando você pode encontrar uma puta oportunidade e o cara fala assim, cara, passa seu Insta. Vai olhar, só tem foto selfie sua, uma câmera em péssima qualidade, uma luz horrorosa, entendeu? Eu chamo de vitrine, né? O Instagram é uma vitrine. Literalmente. Literalmente. Ou você abraça isso, ou você abraça isso. Não tem pra onde? Exatamente. Exatamente. O mercado digital não é o futuro, é o hoje, mano. É o hoje. Então se você... Pô, Ah, meu Instagram é assim, dessa forma, porque... Beleza. E aí entra no que você falou, que o seu Instagram, ele pode ser um cartão de visita, ele tem que estar bom e tal. Tanto pro bem, quanto pro mal, mano. Porque assim, se a gente quiser fingir uma vida que a gente não tem, é muito simples, mano. Eu posso fingir comer em restaurante que eu não vou, aí eu chego lá, peço a entrada, apago a entrada e vou embora. Vou viver em lugares que não são pra mim, vou viver uma vida que não é minha, mas a máscara não sustenta muito tempo. Exato. Só que as pessoas, quando elas te acompanham, elas gostam de ver o quê? O crescimento. Total. A jornada, né? A jornada. Então, na época que minha casa... Falei isso. Mano, na época que minha casa tinha goteira, eu podia ir a fazer os stories zoando e tal, mano, minha casa é goteira, tá chovendo aí de casa. Mano, hoje a galera tá vendo... E aquilo, né? A gente não chegou. A gente vai chegar. Tá caminhando, né? Muito caminho ainda. Eu costumo dizer que é uma montanha-russa que só sobe, mano. Não queira chegar no topo, que depois não tem pra onde ir. Então, vê. Pô, Balber, eu te acompanhei na época que tinha goteira na tua casa. Olha onde você tá. Olha o que você tá fazendo hoje. Tá muito massa. Mano, é Deus, tá ligado? É uma parada que eu falo muito em relação à vida profissional. É isso que eu falo. Como mescla isso, cara? Porque todos vocês têm esse lance do pessoal e do profissional junto, né? Cara, acho que ponto número um. Eu escutei muito... Ponto um. Não escuta gente que não é grande, tá ligado? Não escuta, mano. Só escuta o espico. O que mais tem é palpiteiro, tá ligado? É, o que mais tem é cara que não trampa, não sabe o caminho, quer dar palpite. Não compra esse carro que esse carro já teve. Cria um outro perfil pessoal. Quando eu comecei a produzir, os caras meteram essa. Mano, cria um perfil profissional pra você postar teus vídeos, tal, tal, tal. E eu pensei, meu, não tem como as pessoas dissociarem o professor Guilherme Batilani do Guilherme Batilani. Porque o que vai vender de fato é o Guilherme Batilani. Não é o professor. E não o professor, tá ligado? Então, ponto um. A minha personalidade e a minha vida profissional, elas não são duas vidas, mano. É uma vida só, tá ligado? E é uma coisa que eu falo muito em relação ao mundo profissional. Se você é um profissional qualificado e você não tá no Instagram, você vai ter que se acostumar a ver gente mais desqualificada e preparada que você, ganhando tua grana, tua visibilidade e o teu reconhecimento. Ou você entra no bagulho, igual eu sempre falo em palestra, em convenção, galera, quem tinha que estar aqui era um professor da USP de psicologia. Ponto. Agora eu vou começar a minha palestra. Por que ele não tá aqui? Porque ele não tá fazendo o que eu tô fazendo. Paciência, tá ligado? Nossa, mano, é isso. Zero crítica pro cara. Gostaria muito que ele estivesse aqui, gostaria muito de estar ali. Mas eu tive a coragem de ir pro Insta e ele não teve. Então essa grana é minha. Exatamente. Nada mais justo. O game é esse mesmo, cara. O jogo é exatamente assim. Se você sabe como funciona, você não dá desculpa. E não fica putinho não, tá ligado? Não fica putinho não, mano. Esse cara teve coragem, tá ligado? É... A gente tava falando toda hora. O papo hoje foi muito bom. Cara, hoje a gente tem 25 anos, né? E aí a gente... A mesma idade? A mesma idade, sim. 96, sim. É um quarto, mano. A pessoa 97, é. A gente olha pra trás e vê o que a gente tem conquistado e fala assim, cara, somos gratos pelo hoje, né? Só que a gente... A corrida não é contra outra pessoa. Porque se eu olhar pra internet, mano, tem gente com 20 anos que fatura milhões. Beleza, a corrida não é contra ele, mano. A corrida é comigo. Onde o Balbi tava há 3 anos atrás. Há 4 anos atrás, entendeu? O que a gente não pode é cair no engano de olha onde eu tava, olha o que eu sou, e aí você só olha pro futuro. E tipo, mano, eu quero ter isso, isso e isso. Peraí, mano, desfrutou hoje, tá ligado? Devagarzinho, né, mano? Mano, falou muito isso no outro ainda. Foi, foi. Sobre o processo. Sobre o processo, pô. A gente tava falando o seguinte, não adianta você querer começar lá em cima porque você não será um ser humano preparado pra estar lá em cima. Se você é um cara que dá aula pra 20 pessoas, não adianta você querer pular pra uma plateia de 20 mil porque você nem vai conseguir dar conta, mano. Tá ligado? Vai ganhar no dia inteiro, né? Então, esse processo, ele te prepara como ser humano, profissional, e por aí vai. Por tudo, né? Não tem por que pular o processo. Não tem. Tá ligado? É aquilo, o sucesso construído que a gente falou no começo. Exatamente. O sucesso construído. E aí, Babel, legal que você tocou num ponto importante, né? Fala assim, mano, esse negócio de comparação, na minha visão, a comparação, na minha visão, é muito feminina, tá? É coisa tipo da menina olhar pra outra assim, puta, ela tá mais bonita do que eu, né? A gente como homem, existe uma competição que é natural do masculino. Cara, a competição tipo entre o homem existe, né? Só que é aquela coisa assim, né? Um não tira o mérito do outro, né? Então você não precisa ficar olhando. O Guilherme não tem que ir... Eu não posso ficar feliz porque ele se fodeu, perdeu a conta dele, ou você tem que ir mal, tem que ir melhor do que você. Não tem isso, entendeu? Então é isso que o cara tem que entender. A corrida, realmente, do propósito masculino não é dele contra outro cara, necessariamente. É ele contra ele, mano. Não tem outro, entendeu? Então quando o cara absorve isso, assim, cara, então, peraí, eu não tô concorrendo com 20, 30 pessoas. É com uma pessoa só. Exatamente. Pode falar, Tio. Pode falar. O B, você posta muito isso no seu Instagram, né, cara? Cara, fala. O seu dia a dia e acho que... Você acha que ser positivo igual você é ajuda a quebrar crenças limitantes e a galera... Cara, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que é você se encontrar na trincheira, sabe? E dentro dessa perspectiva tem uma coisa que eu falo muito pra galera que é o seguinte, mano. Assim, é você contigo por você e com você. Tá ligado? Você só vai conseguir ajudar as pessoas que você gosta se você estiver bem pra caralho contigo porque caso contrário é você que precisa de ajuda, entendeu? E dentro dessa perspectiva, cara, você só vai crescer na trincheira que é realmente se permitir desfrutar o processo, né? E assim, visualizar o que você quer almejar o que você quer mas de uma maneira geral mesmo sabendo que você não tá onde você quer tá, entendeu? Você olhar pra trás ter realmente o retrovisualismo ali como referência e ver que o parabéns é muito maior, tá ligado? Evoluir, né? Exatamente. Evoluir, evoluir, buscar. Eu tenho muito esse hábito, velho. Tipo, se você olhar pro lado sempre vai ter um cara mais bonito, mais rico, mais recebido. Exato. Olha pra trás, mano. Onde você tava? Sim. Onde você tá agora, mano? É. Quer falar? É, eu olho pra trás, por exemplo, cara, eu me vejo sem cara... Tô te olhando. Cara, o câmbio de igreja você tem que dar salida mais. Tá na hora, velho. Tô só te olhando. Mano, fica até o final aí. Fica até o final com nós. Ô, Balbi, deixa eu perguntar pra você, cara. O que que... Cara, tem alguma roupa que é fundamental o cara ter no guarda-roupa? Que o cara tem que ter, cara. Cara, hoje... Cueca, né? Não, abdômen. Camisinha. Bom perfume. Também, também, mano. Fidilha é foda, né? A aula que eu mais gosto de dar e o que mudou realmente o meu estilo é sobre armário cápsula. Armário cápsula nada mais é do que um... Ah, fala isso, cara. Preciso disso aí. Cara, o armário cápsula foi um conceito criado na década de 70, né? Por uma estudante de uma escola britânica. E ela viu que as mulheres precisavam dessa versatilidade na hora de se vestir pro trabalho. Boa. E isso foi crescendo. veio pro armário masculino e tal. Então, é um termo que você vai usar pra você ter menos peça com mais combinação. Isso. Então, vamos supor, se você tem 12 peças no armário, 6 camisas, 3 calças e 3 sapatos, você tem mais ou menos 56 combinações porque você multiplica entre elas. Ou seja, você tem quase 2 meses aí sem repetir a mesma roupa. Com 12 peças. Você só vai fazer combinações diferentes. Exatamente. Que da hora, mano. Você não repete a combinação. Você faz diversas. Então, isso mudou pra mim o meu estilo. Então, cara, o que eu preciso comprar hoje? Se você quiser anotar, vai, anota, vai. Uma camisa branca, uma camisa preta e uma azul marinho. Uma calça jeans, lavagem tradicional, uma calça de alfaiataria azul e uma calça preta. Um blazer azul pra combinar, porque, por que, Bob, o azul marinho? Porque o azul marinho é extremamente versátil. Vai tanto com o dia quanto com a noite. Então, você tem... O preto já não. Preto, pô, você tem um casamento de dia, não dá pra usar. O azul marinho funciona. Pô, preto à noite, defendendo o evento, não cabe, mas o azul marinho cabe. Um tênis branco, você tem que ter um sapato marrom pra usar com o costume azul marinho. Uma bermudinha, você pode ser uma de taquetel preta ou uma de linho cru. Mano, você tem um armário aí que você vai combinar de ver. Independente do seu lifestyle, tá? Vestiloso pra caralho. Vestiloso pra caralho e que o pouco, mano... E vai pegar a mulher ainda, mano, com essa roupa. Porque eu já imaginei as combinações aqui na cabeça. Pega a mulher, como é a espelha, né? É consequência, mano. É consequência, porque... E o óculos, mano? Você usa lente ou... Não, é estética também, mano. É estética, só tem filtro azul, mano. E acessório? O que você dá de dica de acessório? Acessório, um cordão de 70 centímetros, porque é o que fica um pouco mais abaixo. Boa. É, aí... Esse aqui é de 70, né? O meu tá semelho de 70, mano. É o 70 de novo, né? Não, é o meu 70, mano. 70. Gada de boba, né, mano? Tiozão da ponta da mesa. Legal, legal. É porque quando é camisa assim, de botão, ela tem que ser pra dentro, é. Mas aí a dica é o jadão de 60, porque aí o 60, ele termina aqui no jadão de 60. Onde está fechando aqui o pigentezinho que está aqui, entendeu? Então, onde você senta, nesse caso, funcionaria melhor. Pulseira e um relógio. E um bom perfume, irmão. O perfume é a extensão do seu estilo. Pô, eu não uso perfume, velho. Ô, vou dar um tapa na cara desse cara. Ah, mas eu quase comprei o perfume pra você, mano. Eu sou caipira da porra. É verdade. Você passa a maisena do sovaco? Eu passo sabão de vó. Milâncora. Milâncora, mano. O que é um bom perfume? O que é um bom perfume? É isso, é uma boa. Mano, o perfume é, como eu te falei, é a extensão do seu estilo, da sua personalidade. A sua personalidade. É, fala o seu... Mano, eu uso vários. Eu uso vários, mas vamos lá. Se você tiver publi, você fala da publi, óbvio. É, pode falar. Não tem publi de perfume, não. É mais o meu gosto pessoal. Eu tenho diversos. Ainda não. Ainda não. Alô, marca, gente. Devagar aí, ó. Vamos seguir. Cara, como a gente tem uma série de pessoas assistindo, fale um nacional legal, algo nacional, uma marca que você gosta, enfim, algum perfume interessante, acessível pra galera. Pode ser um Jequiti, mano, da vida. E um... Pô, mano, nada contra, tá? Mas eu nunca tive um perfume nacional. Não porque eu... Ah, cara, é contra. Não, não é. É contra. Não, não sou. Porque, assim, eu tenho os... Pô, quem trabalha em loja há muito tempo, mano, sabe os hackezinhos pra comprar uns perfumes mais baratos e mesmo seja importado. Então, quem é meu aluno do Bob Curso, ele tem acesso a essa parada. Aquele fit de ver no meio do Bob Curso. Entendeu? É isso, velho. Mas só quem é meu aluno. Cara, quer um perfume pro dia a dia? Vai de Versace pro Rome. É muito bom. Vidrinho azul, maravilhoso. É um perfume bom. O Prada Luna Rosa também. Não recomendo o Salvage da Dior, que é o clássico. Não é por ser forte, irmão. Se tu vai em uma balada de 10 caras, 11 estão usando o mesmo perfume. Falei, cara. E a probabilidade desse perfume ser do ex de alguma mulher é muito grande. É, eu tinha um restinho e dei pro meu irmão hoje. Pra pegar pra você. Entendeu? Esparam gatilho. Foda. Então, como eu te falei, como o perfume é a extensão do seu estilo, eu costumo dizer que eu gosto de perfume um pouco mais fraco. Ou seja, um perfume intimista. Boa. Um perfume onde a pessoa mas não é um perfume que vai chegar e tomar um ambiente. Entendeu? Entendeu? Exatamente. Pô, abraçou o Bob. Nossa, tá cheiroso. Nossa, meu irmão é foda, mano. Um pouco do segundo cara aí, velho. Passa, passa aqui. Malbeck bomba. É tipo isso. Malbeck bomba. Malbeck bomba. Malbeck bomba. Malbomba. Não é Malbeck, é Malbomba. É uma explosão. E aí você vai jantar com uma mulher, irmão? Você janta com uma mulher com perfume forte? É falta de educação, mano. Eu até agradeci a minha mãe. Mãe, obrigado por essa dica. Ela fala assim, filho, quando você for pra um jantar ou um lugar romântico a dois, perfume intimista porque a pessoa quer sentir o cheiro do prato. Às vezes tem um tempero, um azeite diferente e tá o teu perfume. Mano, que falta de educação, mano. Perfume é pra você, não é pros outros. Olha o perfume no prato. O que você usa, Braid Perfume? Fala aí, eu sou... Cara, meus... Pois é, pois é. Meus perfumes, eles são mais comerciais. Digamos assim. Pode falar, mano. Eu tenho Invictus da Paco Rabanne. Boa, boa. Também tem One Million, que eu gosto bastante. Sim, legal. Inclusive dia a dia, assim, pra caramba. Tem um Hugo Boyz, que eu não me recordo qual que é a linha dele. Tem vários, né? Tem um escuro, assim. Esse é o Hugo Boyz Bottle Night, esse igual. Eu acho que é esse... Tem o Two and Two Sexy. Eu tenho esse também, cara. Acho bem gostoso. Mas não sou tão sexy. E tem o Mon Blanc Spirit. Isso é só Two and Two. Até hoje na... Só Two and Two. São os perfumes que eu tenho atualmente. Cara, os caras têm seis perfumes cada um. E o C, mano, tem o quê? E o sabão de vó. Tem sabonete doro, mano. Já vai, mano? Não, vai lá, mano. Vai lá. Você tá um gato. Ah, é boa, velho. Pronto, mano. Você curtiu, né, mano? Não, legal, cara. Esse lance do perfume. Cara, eu preciso ter a cultura do perfume, velho. É porque eu era muito explodido. Sinceramente. Cara, mas ó, conta o lance do perfume. Agora eu tô comprando a própria marca. A história que você usava um Jequiti vagabundo, você falou que era um diesel na balada. Mano, vocês não estão ligados. Isso é uma coisa engraçada, cara. Até pra galera que tá vendo achar que você não é um cara chato, né? Eu falo assim, mano, eu curto sinceridade. Seu Bob já falou assim, cara, eu nunca tive experiência com perfume nacional. Acho que tem que ser sincero mesmo, tem que falar. E eu falo, cara, não tem desculpa pra você estar fedido como homem, entendeu? Ouviu o Batilha? Eu lembro que já... Não, mas o Batilha não... O cara fala que eu ia goteiro na casa dele e do nada não usa perfume nacional. É, eu da onde? Caralho. É que ele morava na cobertura, entendeu? A cobertura geralmente chora. E aí cai a goteira da piscina, da piscina Bordo Infinita. Poda, velho. Tipo, tô tirando o ônibus, cara. Não, mas assim... Gente, todo mundo se conheceu hoje, tá? Não, o Batilha já é velho da casa. É engraçado que o... Essa questão do perfume, assim, né? Não tem desculpa, na verdade, pra muita coisa, né? Eu lembro que, meu, já passou uma fase fodida na minha vida, velho. Eu comprei... Fui cortar cabelo uma vez um... Não era nem barbeiro, mano. Não tinha esse negócio de barbeiro de homem, que você vai no barbeiro. Você cortava, tipo, o cabelo... Com o seu zé, né? Com o seu zé, tá ligado? Era domingo. Meu irmão chama de pombo, porque ele sempre vai cagar na tua cabeça. Sempre faz a cagada. Era tipo isso, cara. Não, o nome do cara é Domingos, mas ele cortava ao sábado. É verdade, não, mas é verdade, mano. É Domingos. É Domingos mesmo, mano. E aí, cara, sabe aquela coisa assim? Tipo, o cara corta... O ver, você quer tirar o blazer, pode tirar, mano. É, o cara... Você tá com calor, mano? Não, não. Eu não tirei, inclusive, porque tá... Ah, beleza. Ah, tem que mostrar essa tua, hein, mano? O... Já deu, irmão. Dez e sete graus é inferno. Não, não, não. Fizou até pra mim aqui nessa porra. E aí, engraçado que é assim, ó... Aquela coisa assim, o cara cortava cabelo, a mulher fazia a unha, vendia a Natura, vendia a Jiquiti, não sei o quê. Aí, falei, cara, sei lá, viu o cheiro, um perfume pequenininho pequenininho e tal, da Jiquiti. E, bom, não vou falar mal, porque era bom assim. Falei, cara, vou levar essa porra aqui. Perfumezão, madelária e tal. Conto, mano, desse tamanho. Bicho, o bagulho pregava no corpo. Caralho. Uma fixação mega forte. E aí, cara, olha que engraçado. Eu fui no... Cara, ia pra... Pros lugares que eu ia, fudido, só que esse perfume, velho, vagabundo, né? E aí, cara, uma vez passou um brother, velho, um cara, nem conheci, nem era brother, o cara passou e falou assim, ô, irmão, você tá com Hugo Boss, sei lá o quê? Falei, caralho, velho, você sentiu o cheiro? Nossa, mano, é bom esse cheiro, né? Eu tenho um desse em casa e tal. Falei, cara, então beleza. Então esse aqui parece esse Hugo Boss, o cara tá falando, velho, e foda-se, entendeu? E aí, mano, nunca deu ruim com esse perfume da Jequiti, velho. Sério, mano? Copiava algum, acho que algum cheiro da Hugo Boss, sei lá e tal. Agora você parou de usar, né, cara? Não, lógico, mas é o que eu falo assim, não tem desculpa pro cara não ter um perfume, entendeu? Não tem, não tem. Você consegue achar um perfume, tipo, da hora, e combina com você? Sim, sim. Agora ficou feio pra mim. É o tezinho. Mas era o perfume de 25 reais que foi o Hugo Boss por vários... É, mano, barato é relativo, tá ligado? Então o que é barato pra você pode ser não pra mim, o que é caro pra você pode ser não pro cara que tá assistindo, entendeu? Então nessa de... Ah, mano, perfume de 100 reais, 200 reais, tá ligado? Às vezes funciona pra você, né, cara? Funciona pra você. Aí hoje, pô... Mano, eu gostava dos perfumes e tava crescendo. Mano, eu gosto de perfume hoje em dia que são os perfumes mais caros. Eu junto minha graninha ali... Ah, não vou comprar 30 perfumes mesmo. Não, mas, porra, eu junto ali... Prioridade, cara. Mas eu quero... Por quê? Porque eu entendi... Você trabalha com isso também, né, mano? Mano, eu trabalho, então já não gasto, é investimento. Exatamente. Então entra muito na pauta. Qual é a pauta do que a gente tá falando hoje? Impacto. Impacto. Influência. Estilo. Estilo. Nesses três, mano, o perfume entra, mano. Porque, assim, o perfume, eu consigo impactar as pessoas que estão ao meu redor. Eu chegar num ambiente e eu tô cheiroso... Não, você chegou, deu um abraço, você tá cheiroso, mano. Mano, então... Sentiu o cheiro, mas não... Também adorei. Então, relevança, impacto... Cheirosinho. Vestimenta. Cara, o perfume entra e isso é a sua identidade. Por quê? Quem nunca... Na química, puro o bagulho. Exatamente. É lógico, assim, o cheiro da pele, o cheiro da mulher, é muito bom. Mas quando ela tem um perfume que... Que marca, né, cara? Que marca, é diferente. Óbvio. E, cara, a gente sempre vai associar a pessoa ao cheiro dela. Ou a camisinha de tirada. Eu aprendi tudo com ele aqui, viu, Pife? Você aprendeu mesmo? Fiz a mentoria, fiquei tchu-tchuco. Seu tchu-tchu mal, velho. Você dá com a culpa, né, velho? Um abraço ao MD Chef. O MD Chef era meu cliente lá da loja. Me segue até hoje, gente boa pra caramba. Pior que a gente associa muito o cheiro à pessoa, né? Acho que, sei lá, tive uma menina que eu me apaixonei no ano passado. Por isso que eu largou o seu, então. Não tinha cheiro nenhum, né? Não, a suera. Porque eu usava sabão de soda. Cheiro de cedo, garoto. Sabão de soda. E aí tinha duas camadas, né? Sabão de soda, o cara, mano. Aí, cara... De gordura. Toda vez que eu sinto o perfume dela em algum lugar, associa na hora, né? É impossível a gente não associar a pessoa e cheiro, né? Eu acho que esse, inclusive, eu acredito, no caso, você pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, é o maior insumo de a gente acreditar e visualizar que o perfume realmente entra nessa casa do impacto. Porque você está falando aí do como você associa a pessoa. Na verdade, é ao momento e ao que você viveu e às suas sensações. Emoções. Realmente, não tem nada que mexe mais com a sua emoção do que música e cheiro. As lojas hoje têm isso, né, cara? Qualquer loja que você faz tem o cheirinho da loja. A memória é olfativa, irmão. É marketing sensorial isso, inclusive. Marketing sensorial, exatamente. Você sentiu o cheiro lembrado de momentos. Nós vamos sair daqui e vamos comprar o perfume. Eu tenho uma parada que é assim, toda vez que eu viajo para um lugar diferente, eu compro um perfume novo. Porque eu sei que aquele perfume vai marcar aquele lugar. Eu fui para Noronha, a última viagem que eu fiz foi para Noronha. Você usou um caiaquezão da Boticário. A água de Colônia dá susto. Eu usei um perfume da Água de Parma que eu sinto cheiro. Não é mais o Água de Parma, é o perfume de Noronha. É o cheiro de Noronha. Isso é muito bom, mano. É uma dica. Música é assim também, né? O que você gosta de ouvir, Baxinay? Eu gosto de ouvir tudo, velho. Mas a resposta é uma bosta, né? Gosto de ouvir tudo. Pergunta bosta, resposta bosta. Minha raiz é sertaneja, velho. A raiz é sertaneja, mas eu uso de tudo mesmo. Mas falar o que eu mais ouço é sertanejo. Da hora, velho. E vocês, menino? Eu, mano, eu escuto rap. Rap, Justin Bieber e louvor são as coisas que eu mais... Cara, eu tenho escutado muito rap e louvor há um tempo já, mas a minha base de música é música eletrônica. Extrema, rap e louvor, né? É, mas eu tenho escutado muito... Assim, a minha base de música é música eletrônica. Eu vou fazer um gatilho em relação a isso, mas quanto ao que você falou do extremo, eu inclusive visualizo uma proximidade muito grande no que se diz respeito a você se emancipar e a prosperidade no rap e no louvor, sabe? O funk motivacional de São Paulo, pra mim, é maravilhoso. É o que eu mais escuto, mano. Maravilhoso. A gente tá fazendo Marx agora, né? O Mississippi Paulino é a capital, o MC Lee, os caras têm a maleta que toca. É o lance da transformação, né, cara? A gente vê a liberação, né? A gente vê a liberação, né? Pô, louvor, intrinsecamente, traz isso também. Aumenta a vibe, né? O Spotify hoje, o gênero que eu mais ouvi esse ano foi o funk motivacional de São Paulo, velho. Eu também, mano. Da hora, mano. Deu rap. O cara tem história mesmo, velho. Eu que legal, nem sei que tá muito legal. Mas música eletrônica é a base. É, não escuta, mas quem gosta vai... Com jornada de herói. É, não tô ligado. Com superação, o cara que não tinha nada e ganhou. E, pô, tem umas diretas que você faz. O cara tá com puta hoje, brincando. Pô, nada a ver. Provavelmente é, tá, né? O cara vira zoeira o papo. Nem sempre, mano. Não, eu tô brincando. É... Os caras... Eu tava pensando aqui, porque... Dois extremos. Pô, rap é vivência, né? Os caras falam o que eles vivem. Eu não gosto de rap de muita apologia à droga, mulher, sexo. Eu não gosto muito, não. Então eu gosto de escutar uns caras que não fazem tanto isso. E o Lennon é um cara que, mano... Você escuta a música, é vivência, é romance, é crença, espiritualidade. Exatamente. O cara que, mano... Da onde ele saiu, onde ele tá hoje... O cara é absurdo, mano. O Lennon é um maluco absurdo. Brasileiro? Ele é carioca, mano. Ele é sétimo e espera, pô. Ele é sétimo e espera. Ele é um cara que... Mano, ele é um cara bizarro. Se ele te conhecer hoje... Vai fazer um rap? Não, não. Semana que vem ele vai te ver, ele vai lembrar de tu. E ele vai falar teu nome. Ele é assim, mano. Bizarro, assim. Eu atendi ele na loja e eu sou fã do cara. Eu atendi ele lá na loja, na Gucci e tal. E eu falo assim, mano, tô atendendo o Lennon e tal. E aí teve um dia que eu encontrei com ele surfando no arpoador, assim. Dentro d'água ele. Mano, tu não é o Bob da Gucci? Aí, mano, eu ri sozinho, mano. Porque, sabe, quando tu é fã do cara e o cara reconhece teu... Ele fala teu nome, é bizarro. É bonito pra porra também. É, você é bonitão, hein, bichão. É o Christian Grey do Rio de Janeiro, vocês conhecem. E eu ouvindo vocês falarem aqui, me vê uma coisa muito importante, né? Porque, assim, você fala assim, poxa, né, Bob? Tipo assim, tem uma linha de funk que eu não curto, né? Que é o mesmo que eu também não curto, que é só, tipo, ostentação. Não tenho nada contra, tá, cara? Prefiro que o cara tá ainda trampando e tá correndo atrás do corre dele fazendo arte. Do que eu não vou condenar. Eu não condeno, tipo, o trampo de ninguém, velho. E aí tem uma outra linha que fala, tipo, de uma história mais superação e por aí vai, né? E eu falo, cara, compete a você... Você, parece que é uma bobeira, velho, mas assim, ó, cada vez que você vai lá, tipo, você vê um conteúdo de um cara, uma música da hora e tal, cada vez que você encaminha essa música pra alguém, seja um funk ostentação, seja um funk, como que você falou, Gui... Que faz apologia ao crime, né? É motivação, né? É, sim, sim. As pessoas têm que começar a entender, cara, tem que ter consenso pra entender, assim, ó, nesses mínimos movimentos de encaminhar um conteúdo de motivação ou um conteúdo de putaria. Uma música com uma letra da hora, uma música com letra bosta, entendeu? Começar a ter um pouco mais de consciência porque, cara, isso impacta pra caralho. Inclusive no seu círculo, né? Então, assim, por exemplo, ninguém fica me mandando bobeira o tempo todo. Só que você não vai consumir. Exato. Só que você não vai gostar, né? Então esse é um ponto importante, né? Então, assim, o cara saber com quem... O que ele recebe de informação dos outros e o que ele manda pros outros também. Esse é um ponto importante, né? Eu acho que é um nicho que Gui fala muito e a gente pode entrar nisso agora porque você tá falando da música, o que te manda, o que te manda. E uma vez eu escutei que o que faz você mudar, você pode ter um talento muito bom, mano. Mas a ambiência é que faz você crescer. Então, eu vou defender uma pauta que eu falo sempre porque a pessoa fala assim, ah, Bob, mas eu não tenho uns amigos que estão pensando como eu. Porque, mano, existe muita gente fora da caixa, mas aí ele chega pro meio, os caras estão falando da mulher que eles vão comer no final de semana, pra onde eles vão sair, o combo que eles vão comprar. E o cara tá pensando em business, em desenvolvimento, em crescimento, em vida, família, tal, tal, tal. O cara tá nesse foco. Mas se não tem ninguém, vai sozinho, mano. Cria o seu ambiente. Se você... Posso fazer uma complementação a isso? Agora faz aí, mano. Quando a gente falou aqui no início da conversa que... Não, isso aqui é maravilhoso, porque inclusive, fazendo uma complementação, quando a gente falou no início da conversa que o digital ali era muito mais uma extensão nas relações sociais, você tem que se dar a oportunidade de criar a sua ambiência no digital. Faz uma limpa em quem você segue, no conteúdo que você recebe, e verdadeiramente vivencia aquilo que quem tá dando culto ao que você quer viver e ao que você tem como prioridade, é uma realidade. Entendeu? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Ambiente e troie. Exatamente. Você constrói a sua ambiência digital, e aí entende que, cara, essa ambiência digital é uma ambiência de relação social dentro de um outro tipo de sustentação. Entendeu? Porque... Exato. Uma oportunidade de fazer isso. Exato. O tempo de engajamento que você vai ter numa roda de conversas de amigos presencialmente, com talvez pessoas que não estejam flertando do que você quer e do que é prioridade pra você, você pode alocar esse tempo num conteúdo digital do Thiago, do Balbo, do Gui, enfim. E quem se identifica, vai se conectar com você, cara. Exatamente. Tanto que aconteceu isso comigo, cara. Os meus amigos têm um estilo de vida deles normal e tudo mais, os caras são inteligentes pra caralho, trabalham pra caralho, os caras são fodas pra porra, senão nós não cresciam, né? Mas os caras não é o ambiente da internet. E aí eu me sentia... Em Maringá até hoje eu me sinto numa ilha isolado digitalmente. Só eu praticamente em Maringá trabalho com o que eu trabalho. O que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar e viajar, mano. Ó, os caras do meu ramo estão em São Paulo? Vou pra São Paulo. Os caras do meu ramo estão no Rio? Vou pro Rio, tá ligado? Você acaba criando esse ambiente. Eu vi uma coisa... Eu tava escutando a live hoje de um brother que é aqui de São Paulo, o Bruno Guerra. Até um cara que você pode convidar, só que ele fala muito sobre network, Mark Brand. É um cara bom você convidar. Ah, mas é legal, legal. Bruno Guerra é um moleque novo e ele fala sobre o networking de valor. Eu sigo ele. E o networking de valor é o que seria. Mano, esteja com os melhores. E se for necessário, pague pra estar com eles. Mano, pague pra estar com os caras. Então, é um conselho que os maiores te dão. Entendeu? Cara, vai rolar uma imersão. Vai rolar um mais termado. Sentou com o Jordan Belford. Lobo é o Street. É, pois é. Você pagou pra sentar com ele, não pagou? Sim. Exato. É isso que o pessoal não entende. Exato. O pessoal acha que, cara, você é tão foda que o cara tem que ter acesso a você, tipo, de graça. Não é assim. Tem que ser intencional, mano. Intencional não é interesseiro. Exatamente. Você põe uma boa intenção, o negócio é bem, né? É, porque assim, a boa intenção, ela flui. O interesse, a pessoa, ela tem. Então é assim, mano, eu tenho que te agregar na tua... Vamos junto, pô. Exato. Mas interesseiro de... Mano, eu vou sugar o que ele tem aqui o máximo que eu puder. Eu falo, mano, não precisa disso, entendeu? É, pessoal, como que vocês lidam com o hater? Vocês devem ter muito hater, né? Eu tenho hater. Que fala bem, fala mal, né? Eu não tenho hater. Mas eu tenho pessoas que... Tem certeza que o vídeo é pra ela. Que não sente uma boa emoção quando assiste meu vídeo. E ela precisa, pelo amor de Deus, senão ela não vai sobreviver, comentar sobre o que ela achou do vídeo, né? De certa forma, impacta ela também, né? Impacta. Não, não tem... Acho que, cara, são nossos ofícios, entendeu? Uma vez que você olha pro mundo e fala, esse aqui é meu trabalho, você vai ter que estar disposto a receber elogios, receber pedradas, sabe? Mas uma coisa que eu tenho muito forte pra mim é que o que a pessoa fala sobre mim ou sobre o conteúdo diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Porque a interpretação do mundo e das pessoas que a gente tem fala sobre nós e não sobre o próprio mundo. Sim, pô. Então, por muito tempo eu ficava muito mal com o hater, obviamente, ia até me acostumar com toda essa situação. Lia os comentários, ficava chateado e tal. Mas depois, ponto um, hoje eu não leio mais, obviamente. Tem vídeo meu com 6 mil comentários. Como é que eu vou ler 6 mil comentários, né? E pra quê? E pra quê? E pra quê? Que tempo eu vou ganhar com isso. Versículo bíblico. Até porque existe uma coisa chamada viés de confirmação. Se você assiste o teu conteúdo e aí, sei lá, tem 300 comentários e o vídeo tem, sei lá, 300 mil visualizações e 300 comentários. E 300 comentários estão te batendo. Você tem de acreditar que todas aquelas pessoas que viram o teu vídeo não gostaram. Mas não. Provavelmente, quem não gostou se manifestou. Quem gostou deu o like, foi embora, só assistiu e tudo mais. Porque o ser humano se sente muito mais movido pela raiva do que pelo prazer. Sim. Então, a pessoa assiste o meu vídeo e gosta, ela tem a opção de ficar quietinha. A pessoa que assiste o meu vídeo e não gosta, ela precisa botar isso pra fora. Porque foi uma emoção negativa que eu gerei nela. Então, a maneira como eu lido com o hater é entendendo que as pessoas são diferentes de mim e que eu tenho que respeitar essa parada, tá ligado? Eu não tenho controle sobre isso. E o único controle que eu tenho é sobre mim, que é não ler o bagulho, tá ligado? Aquele comediante que é cancelado pra caralho, o Léo Lins. Ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu já vi. O Léo, ele é um gênio, mano. Não sei se vocês estão ligados. Intelectualmente, tipo, ele tem um livro no Brasil hoje que se você quer fazer stand-up, você é obrigado a ler o livro do cara, tá ligado? Ele não é só um cara engraçado, ele é brilhante, mano. E ele fala assim no stand-up. As pessoas que são meus haters, as pessoas que tentam prejudicar a minha vida, elas não mudam a minha vida. Porque elas não vão no teatro. Elas não compram o meu livro. Elas não compram o meu material. Elas não me assistem no YouTube. Então, elas não mudam em absolutamente nada a minha vida, tá ligado? Eu acho que eu vi essa fala, mano. É. O meu hater não vai comprar meu curso, não vai comprar minha mentoria. O meu hater não vai me assistir. Ele não vai... Ele não vai. O máximo que ele vai fazer é compartilhar o meu vídeo me xingando. É tipo a erva daninha, né, cara? É a erva daninha, não serve pra nada. Você tem que arrancar e jogar fora. Você arranca, volta. Arranca, volta. Exatamente. E o Lobo de Wall Street fala isso também, cara. Dentro da internet não existe propaganda negativa, não, irmão. Tá ligado? Se as pessoas estão falando de você, obrigado. Você tem hater, Bob. Faz a boa e vamos embora. Cara, engraçado assim. Porque isso é meio difícil, né, ter hater. Não existe propaganda negativa. Tem alguém que fala, não gostei da sua roupa? Tem isso? Assim, cara. Dando continuidade do que ele tava falando, existem duas coisas que eu levo muito pra mim. Um é o cara, o Justin Bieber. Quantos comentários negativos o cara recebe por dia. E aí ele fala que ler os comentários é como um buraco negro. Mano, você só entra, só vai embora, mano. Você só lê. E o Carlinhos Maia, ele fala que nem sempre a gente tá pronto pra lidar com a crítica. Tipo um hater. Porque, mano, pode ser um dia que você acorda, seu coração tá meio baleado e aquela palavra entra e aí você fala, porra, que merda. Aí você machuca, entendeu? Porque, mano, o cara que faz esse tipo de coisa é um merda, mano. Desculpa, mas é um merda de pessoa e vai agregar nada na minha vida. Mas cabe a mim receber ou não. Mas a gente é ser humano, mano. Total. E vai ter dia que a gente... Vai receber. Exatamente. Mas eu já recebi de tipo, ah, tu se acha estiloso, tu é um merda, mano. Tu só usa as mesmas roupas. Tipo assim, esse tipo de hater. Eu acho que o hater principal dele deveria ser, ah, se é bonito é fácil. Mas como eu recebo e como eu lido com isso, te falei, se o ser humano tem hora que você pode ler, você pode ficar meio mal e tem hora que... Por quê? Porque a verdade, a mentira falada muitas vezes, na sua cabeça pode gerar uma verdade, mano. Exato. E aí você vai e deleta o vídeo, né? Tem uma hora que você começa a acreditar naquelas pessoas. Você fala, putz, meu, acho que realmente meu vídeo tá uma bosta. Pega e deleta. Mano, você falou hoje do... Há uns anos atrás, eu falava muito sobre o conteúdo cristão. Mano, eu sou cristão, acredito em Jesus, falo muito de igreja, igreja e tal. E aí teve uma época, só que eu sou carioca, mano. Eu gosto muito de funk, tá ligado? E eu pegava os fãs que estavam em alta e fazia paródia. Eu lembro, eu só conheço o Bob assim. Mano, e as paródias viram, tipo assim, um milhão de visualizações. O bagulho eu rendia muito, assim. E aí teve uma época que eu postei no Twitter, mano. Twitter é terra de ninguém, tá ligado? Mano, a galera começou, você é do diabo, do diabo. Mano, eu li tanto aquilo ali... Você começou a acreditar. Que eu comecei a acreditar que eu realmente era do diabo, mano. Olha que bizarro, por uma simples palavra, mano. Tava até de chifre, já. Não, o bagulho... Eu falo assim, que isso, né? Eu vou sentar no colo do chifrudo hoje, tá ligado? E aí você começa a acreditar naquilo. Então, o hater hoje existe, né? Pode existir, mano. Mas é aquilo. Não vai agregar em nada, não vai mudar nada na minha vida. E continua falando, mano. Porque sempre vai ter alguém que não me conhece. Eu falo assim, mano, deixa eu ver quem que bosta esse cara tá falando. E vai gostar do meu conteúdo, tá ligado? Cara, você falou do Justin. É uma coisa que eu sempre penso. Que mal que esse cara faz pra alguém, mano. Ninguém, mano. Tipo, por que que as pessoas falam... Por que que existe hater do Justin Bieber, tá ligado? Deixa o cara, né, mano? Que mal que esse cara faz pra alguém. Eu já respondi um hater. Porque a gente, ser humano, a gente só tende a responder os negativos. Porque positivo, a gente ainda tá... Ah, mano, todo mundo vai gostar do conteúdo que é maneiro. Quando tu vê um negativo, fala assim, que merda. Aí tu vai lá e responde. Aí uma vez eu respondi um cara que mandou... Aí ele, eu sabia que tu ia responder, por isso que eu te mandei assim. Mas eu gosto muito do trabalho. Nossa. Eu falei, mano, pra que ele? Você pode chamar sua atenção, então. Exatamente. Chupa o meu pau, seu otário. Cara, eu não tenho muito hater. Eu tenho, às vezes, algumas mensagens assim de... Não, tem cara que só tem boxe e moeda ainda. Não, que isso. De maneira alguma, cara. De maneira alguma. O que acontece? Eu não tenho muito hater. Não tenho muito hater. Já chegou algumas mensagens, assim, chatas. Mas, assim, cara, é uma experiência minha. Mas eu costumo recomendar pras pessoas. Inclusive, eu já tive que fazer trabalho de gestão de crise com influenciadores. Que eu assessoro e que chegou muito hater. Ou veio algum bafafá. E, cara, de uma maneira geral, eu verdadeiramente acredito. A não ser que você tenha feito alguma merda. Mas a gente tá falando de hater. Que é aquele cara que vem com você sendo você. Enchando o saco à toa. Ser um psicopata, literalmente, ali pro mal. E eu prefiro que você ignore isso. Porque é até o que você falou. O que o Justin falou no caso. É um buraco negro. Quanto mais você se infiltrar, mais vai doer. E mais você vai se adentrar naquela realidade. Você cria a sua realidade. Por isso, eu prefiro que você ignore. E faça com que isso não vire uma realidade. E, assim, cara. Dentro dessa perspectiva. É, esqueci o que eu ia falar, mano. Esqueci o que eu ia falar. É finalizar. Não, eu ia finalizar de alguma maneira. Mas, assim, você cria essa realidade. Então, eu prefiro que você ignore de alguma maneira. Porque aí você não vai comprar essa realidade. O que você faz? Tem uma história do Arthur Duval. Aquela época que ele mandou os áudios a um dos caras. E se fudeu pra caralho. Sim, sim, sim. Então, ele foi reteado pelo Brasil inteiro. Ele merecia, né, meu irmão? É, ele fez uma merda. Pelo menos, Arthur. Essa é a minha opinião. Entendeu? Pra mim, você fez uma merda. O que mais tinha na internet? Gente ameaçando ele de morte. Falando que ele ia morrer. Falando que ia fazer isso e aquilo com ele. Se o Arthur ficasse no mundo da internet, ele não ia ter coragem de ir pra cozinha. Porque ele ia ter certeza que ia tomar um tiro em algum momento. Duas semanas depois, o Arthur foi num show no Allianz, mano. No meio do Allianz. E aí você pensa, pô, com o Brasil inteiro ameaçando ele de morte, ele foi espancado lá, né? Deu nada. Não. O mundo da internet, o mundo dos haters, não tem nada a ver com o mundo real, mano. E você ficar lendo aquelas paradas, você acha que, sei lá, um cara igual eu que tem, sei lá, 15 haters, parece que eu não posso andar na rua, tá ligado? Porque, meu Deus do céu, onde já se viu? E não, velho. O mundo da internet, o mundo real, nesse caso, não tem absolutamente nada a ver. Até porque, tipo, geralmente, hater é valentão, né? Se eu te ver na rua... Não, macho, mata todo mundo. Nunca vi esse cara matando ninguém. Não, um dia eu falo assim, mano, pode ir. Se eu fosse assassino, você tava preso. Não, eu quero que você venha, agora eu quero que você venha. Eu vou te passar o endereço, você vai colar ali. Eu quero ver que você venha mesmo. Sim, vai, cara. Isso que você falou é real. É uma valentia muito digital, tá ligado? Porque os caras querem, eles querem a validação das pessoas também. É? O cara ameaça, aí três pessoas vão lá e dão like, que na ameaça dele ele fica, caralho, eu sou o bonde da bondade no país, né? Mas outra, pode falar, tem muita gente assim, mano, que ganha hype porque é um comentário negativo na foto de alguém que é conhecido. E aí ele ganha hype nos comentários porque ele comentou algum comentário ruim, só que criativo, que gerou engajamento pra ele. E a galera deu like. E aí eu não sei quem é pior. Se foi o cara que fez o comentário, foi a galera que engajou. Porque pra mim os dois são um lixo, tá ligado? A vida da pessoa se baseia em encontrar frases críticas para fuder a vida do outro cara, tá ligado? Faz sim, digita no Google, né? Se a vida é uma merda, é isso aí que você vai fazer mesmo. Exatamente. E aí eu lembrei do que eu ia finalizar, né? Muitas vezes a nossa reação com um hater assim é rancor. A gente fica assim, pô, com aquele negócio dentro da gente, né? Aí tem uma frase que eu ia falar, que eu uso muito ela no que diz respeito a você ignorar o hater, né? Que é o seguinte, quando a gente guarda rancor, é como se a gente tomasse um veneno torcendo pro outro se fuder. Só que quem tá tomando veneno é você, brother. Então é melhor você ignorar e não criar essa realidade pra você. Porque aí, mais uma vez, a gente tá falando do hater, né? Que é o psicopata que chega lá pra te fuder de alguma maneira, te deixar mal, mas é de graça. Não é no caso de alguém fazer uma merda e aí ter que fazer uma gestão de crise, enfim, se explicar e daí por diante. Então, das vezes, né, respondendo aí que eu tive que ajudar alguém, porque eu, por mim mesmo, já chegou o comentário, mas assim, eu não comprei e foda-se. Mas que eu tive que ajudar alguém porque era uma chuva de comentário e aí, não só no direct, mas também ali numa foto, numa publicação, de alguma maneira a gente visualizou a oportunidade de ignorar, entendeu? Porque aí você não compra e não cria essa realidade. E, cara, você sabe o que mais me machuca? Porque eu sou coração mole pra caralho, tá ligado? Em todo sentido, sou, véi. Sou um cara treinado, mas eu sou coração mole pra caralho, véi. Me machuca o quanto as pessoas não desumanizam quem tá na internet. Como se, tipo, como se a pessoa não fosse um ser humano que fosse se machucar com a fila, tá ligado? É tipo assim, mano, se fosse sua irmã ali. Você entendeu? Se fosse sua mãe, tá ligado? Entendeu? Você ia curtir se fosse com a mãe. Você acha da hora isso? Engraçado, você até falava, vou dar um outro gancho, essa pauta de falar de mulher e de mãe. Uma vez, um dos vídeos meus que viralizou foi que eu tava andando na rua e eu conto essa experiência e o cara chegou pra mulher e começou a mexer com a mulher, mano. Tipo assim, mexeu, mexeu, mexeu. Tipo, e aí, gostado? Aí eu... Andando atrás, eu falei, e aí, irmão? É tua mãe, pô? É tua irmã? Assim mesmo, mano. Não sei de onde veio a força toda minha. Aí eu brinco no vídeo que se o cara falasse, você ia falar, vamos embora, mulher. Vai, vamos embora. Mas na hora eu tava valente. Vai apanhar e você. É sua mãe? É sua irmã? Não mexe com a mulher na rua, tá ligado? Sim. Isso eu acho que é um valor muito que eu acredito. Tem um movimento que a gente tá falando agora, que é o CEO da própria vida. Eu sempre... O que é um CEO de uma empresa? O cara que estabelece a missão, o valor e a visão. E o CEO da própria vida é o cara que estabelece isso. Então, quais são os seus valores? Mano, você não vai mexer com uma mulher que não é sua. Você vai chegar na moral, pô. Vai falar com ela e tal. Vai trocar uma ideia. E é isso. Eu acho que essa mesa aqui tem tudo a ver com o tema que a gente tá construindo, né? Sim. Tem um corte nosso torado disso, né? Não mexer com a mulher dos outros na academia. Mano, tem um corte aqui que deu uns 6, 7 milhões de vios já. Somado tudo, velho. Lembrei de um seu, que é o que você fala de... Até contei a experiência pra ele hoje. Você não ser o cara otário de estragar a família e pegar a mulher casada, mano. É esse, né? É esse, né? A voz é dele. A voz é aqui, mano. A voz é dele. Tem uma mulher casada na academia que não sei o que lá. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Família da pessoa. E outra, mano. Eu penso muito no cara e eu penso muito em mim no futuro. Imagina se fosse eu. Exatamente, mano. Assim. E, véi, você sabe o que foi mais curioso? Esse vídeo, teoricamente... E eu não quero que seja pra mim. Eu não quero que ninguém pague pau pra mim. Eu quero que as pessoas paguem pau pro valor. Aham. Tá ligado? É lógico. Não peguem a mulher dos outros, tá ligado? Mano, vai ler os comentários pra você ver, mano. A galera detonando, véi. Ah, esse cara aí, ele se acha eu não sei que lá da... O monge. Não, mano. Eu só tô falando no México é um dos outros. Você tá brincando. Eu não vi os comentários. Tem, mano. Tem uns par de... Uns par, malu. Você tá brincando. 50%. É... Exato. Juro, juro, mano. Tem gente... Ah, onde já se viu vocês endeusando esse cara? Meu irmão, quem que tá endeusando quem aqui, mano? É só a visão que eu passei de você. Aí os caras... Eu duvido que esse cara nunca errou. Mas quem falou que eu nunca errei, mano? Tá ligado? A galera começa a tirar coisas do vídeo e nada a ver, né? Entendeu? Tipo, a ideia é basicamente não mexe como é dos outros. E a sua felicidade não pode ser a tristeza de um cara, tá ligado? Mano, você jura então que teve... Eu não vi que tinha crítica. A internet é tóxica, mano. Ela é o pior... Como que você lida com um hater? Ai, mano. Eu faço um complemento quanto a isso. Eu acho que as pessoas são tóxicas e a internet... O plenário ainda potencializa isso. Tanto que tem um vídeo que eu falo isso também. Lá em BC, inclusive. Eu falo assim, você entra numa padaria, o cara mostra teu bagulho, você não vai olhar pra cara e falar assim, nossa, que bosta esse pão de queijo, você vira as costas e vai embora, tá ligado? Mas na internet é normal. Tipo, nossa, que lixo esse vídeo aí, tá ligado? Mano, esse lixo aqui é meu trabalho, tá ligado? Só que é normal, mano. Já que tá na internet, esse cara aguenta o pump. Pode bater, pode falar o que você quiser. E não é assim, mano. Tem um cara ali do outro lado, mano. Tem um ser humano que produziu aquele material, tá ligado? Dói, machuca. Cara, ó, foi até legal a gente tocar nesse assunto aí, assim, sou um cara que eu curto ver muita coisa pela ótica real, não da ótica que eu gostaria. Então assim, ao mesmo tempo que eu falo pros caras, eu falo, cara, que nem essa fita que você falou, Gui, tipo, de ter... Hater nesse vídeo. De ter hater nesse vídeo que você tá dando. Mais de 50%. Você tá falando assim, ó, não pega a mulher de um rio. Aí, cara, eu sou categórico, eu falo assim, cara, então desculpa, se fodam vocês, entendeu? Porque, cara, acho que uma parte da humanidade não tem salvação. Pode crer, eu também acho. Não tem salvação. Então assim, o que que me conforta? Cara, por isso que eu falo aqui. Isso é real, cara. Vocês falam isso também? Desculpa, o Bob tá assustado. É, assim, eu não acredito muito nessa pauta não, porque eu sei de onde Jesus me tirou, tá ligado? Mas eu acredito que as pessoas têm transformação. Mas tem gente que, porra, parece que quer ser ruim de verdade. É até o capeta, mano, eu acredito que tá fazendo isso, tem muito problema. Cara, mas é por isso que eu falo que... Vou falar, brother, quanto mais eu ligo o foda-se pra tudo, mais espiritualizado eu fico. Pode crer, eu concordo. Porque é ligar o foda-se pra isso, é porque pra mim, todo mundo tem salvação. Só que não vou ser eu que vou salvar essa pessoa, entendeu? Não sou eu que vou salvar essa pessoa, entendeu? E aí volta pro que eu falei, cara. É você com você e por você, entendeu? Enquanto o seu chamado em Jesus, eu encontrei o meu, mano. Eu literalmente fui salvo por ele em vários momentos da minha vida, tá? Sendo bem sincero. E dentro dessa perspectiva, assim, foi ele que me salvou e ele sempre esteve ali. Fui eu que fui até ele. Então assim, pra mim, essas pessoas têm salvação. Mas é ela com ela. São elas com ela. Maravilha, velho, eu gostei, cara. E, velho, é curioso. Até, cara, mas tem um... Até vídeo de pastor, você vê, tipo, o pastor tá pregando e você vê gente criticando, tá ligado? Então é uma parágrafa que não tem o que fazer, mano. O que vocês acham de um homem ser espiritualizado? Isso ajuda na jornada dele? Vocês que têm... Pô, cara, pra mim... Você acha que isso é necessário, não é? Tem que deixar o Bernard falar por isso, porque ele manja mais até. Isso me ajudou demais, mano. Isso me ajudou demais. Sabe? É porque assim... É o microfone, mano. Ah, é verdade, verdade, desculpa. Cara, isso me ajudou demais. E, assim, o encontro foi na trincheira, como eu falei, sabe? E... Quando eu falo assim, ah, quanto mais eu ligo o foda-se, mais espiritualizado eu fico, não é ligar o foda-se pro que acontece aqui. Pra humanidade, né? É, não é ligar o foda-se pra humanidade. Ser maldozão, né? Não, é. Muito pelo contrário. É você, literalmente, por ser espiritualizado e saber o que verdadeiramente vai te impulsionar, você consegue ajudar as pessoas de alguma maneira. E, assim, cara, nesse momento essas pessoas não querem ser ajudadas. Entendeu? Então é ligar o foda-se pra esse tipo de coisa, que é o que eu falei. Quando chega um hater, você ignora isso. Porque você não quer criar essa realidade. Entendeu? Se essa pessoa te chamar... Eu tenho certeza que se o seu hater te chamar, entendeu? Pra conversar sobre uma coisa maneira, pra mudar de vida, você vai dar atenção a ele. Você vai fazer o seu papel. Isso é real. Eu tive uma experiência semana passada, maluco. Isso é o ser espiritualizado que, pelo menos, predomina em mim hoje. Entendeu? Eu vou responder a sua pergunta. Compartilhe demais essa visão, velho. Vou responder a sua pergunta, mas semana passada eu tive um hater de um cara. Porque eu botei... Eu falei assim... Dicas pra você se tornar um cara mais atraente. Seja você magro, alto, baixo ou gordo. Acho que eu vi esse post. Mano... O cara se intitulou quadrado e foi reclamado. O cara era gordinho e ele achou que eu falei pra ele que o cara não era atraente. Porque eu falei... Mano, em um momento eu falei isso. Você incluiu ele, caralho, né? Mano, leu o post. Aí ele me hateou e tal, falou mal. Eu falei... Tudo bem, cara. Entendo você... Mano, eu respondi dessa forma. Tudo bem, cara. Entendo você. Desculpa se alguma coisa te feriu. De boa. Deu duas horas depois, o maluco mandou uma mensagem. Pô, me desculpa, cara. Parei pra pensar aqui. O que eu falei foi... O maluco me hateou. Veio me pedir perdão. Aí eu mandei um áudio, mano. Aí eu mandei... Mano, fica em paz. Você não me deve desculpa, não. Tá tudo certo. Fica em paz. Só... Poxa, tô tranquilão aqui, mano. Leu o post de novo que você vai entender a minha visão. Eu acredito muito na pergunta que você fez. No espiritualizado. Não espiritualizado no sentido de... Ai... Paz e amor. Essa paz... Sim. É, porque assim, mano... Namastê, gratiluz. Gratiluz. Tudo bem quem vive disso. Mas assim... Eu acredito que ser espiritual, que nós somos, é diferente de ser uma pessoa espiritualizada. Eu tô falando com o seu termo que você tá falando errado. Não, claro, claro. A galera confunde as coisas. Por que eu acredito nisso, mano? Porque assim... Agora, dando uma visão de Bíblia... Não sei se vocês acreditam... Sim, tá tal, tá tal. Mas eu acredito em problemas de vocês, tá só. É que assim... A Bíblia fala que... Que Jesus disse, mano... A minha paz vos dou. Ou seja, se Jesus dá a paz dele, existe uma outra paz. E aí, Jesus completa. A minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo também dá uma paz. Só que a paz de Jesus é diferente. E a paz de Jesus não é você não ter problemas. É você ter paz em meio aos seus problemas. É isso. Mano, uns meses atrás, minha mãe se assidentou, mano. Ela ficou no hospital público, ela quase morreu. Meu pai morreu no hospital, eu tava cuidando dele. Mas e aí, mano? Em meio a essa situação? Se não fosse Jesus, eu tava surtado, mano. Sim. Mas e aí? O que que me ajudou? Ser espiritual. Eu falava assim... Deus, eu sei que o Senhor não fez isso aqui. Eu sei que o Senhor tá comigo. A Bíblia diz que quando você é fraco, é aí que você é forte. É isso. E aí o versículo diz assim... Quando estou fraco, é o que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando eu estou, é um momento. Mas quando eu sou, é uma identidade. Tá ligado? Eu posso estar fraco, mas eu não sou fraco. Tá ligado? É o que eu acredito. Então, a minha visão de ser espiritual e impor os meus valores... Impor não, mas falar os meus valores pra pessoa... É que, cara, vale a pena viver uma vida de valor. Valor no reino de Deus. Isso que a gente tá falando aqui, mano. A gente tá partilhando valores, irmão. Valores que você acredita, a forma que você foi criada, a forma que você foi criada. E quem divide, multiplica. Sim. E assim, só fazendo um adendo, eu familiarizo demais isso que eu falei a isso. Porque dentro dessa perspectiva e dentro dessa paz em Jesus, você nunca vai comprar esse barulho que chegou a você. Que no caso pode ser um barulho de um hater. Ou pode ser um barulho do mundo. Com uma coisa que você não tem controle. Que é a sua mãe ficando doente. Que é o seu pai ficando doente. E por isso ter atitudes negativas. Porque você sabe da realidade do que você escolheu ver com Deus. Existe a frase de um pastor que eu gosto, que a gente falou que é o André Fernandes. É assim. Maravilhoso. Ou você... Qual é a frase? Esqueci, não. Todo mundo esperando a frase. Não, mas é. A gente dava assim. Ou você vai ficar mal por aquilo que você não pode controlar. Ou você vai governar... Ou você vai ficar bem por aquilo que você pode governar. Ou seja, o cara comentar na minha foto, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso escolher ficar mal por isso. Ou eu posso escolher governar sobre aquilo que eu sinto. Não vou ler, mano. Isso aí é estoicismo puro, velho. Estoicismo só, Leandro. As coisas como são, né, cara? Escolham os problemas que você tem controle e os problemas que você não tem controle. Se você não tem controle, foda-se. Você tem controle e resolve. Estoicismo. Puro estoicismo. Cara, você tem uma visão sobre... Cara, eu sou um cara bem capitalizado. Só que é muito pouco associado à religião. É que nem eu, então. É, as pessoas confundem os termos na cara. É, eu passo boa parte do meu dia rezando e pedindo ao universo o que eu quero, tá ligado? É isso. E eu realmente acredito que uma vez que você entrega a bondade pro mundo... Eu não tô falando que isso é uma regra. Eu tô falando que eu acredito nisso e que pra mim funciona. Claro. Que você entrega a bondade pro mundo, o mundo vai entregar a bondade pra você. Eu concordo. E não adianta sair no tapa e querer brigar com gente que quer brigar contigo, mano. Um negócio que realmente não agrega em nada e só fode você mentalmente e não resolve nenhum problema, né? Concordo. É isso. Legal. Cara, eu tenho essa pegada talvez hoje mais parecida com a tua. Uma parada um pouco mais... Menos ligada à religião, eu diria, né? E eu falo pros caras o seguinte, eu falo, cara, é... Não sei, eu tô viajando aqui, mas assim, um ponto que é importante, que eu acho que assim, na minha visão, a espiritualidade pro homem tá muito ligada também ao propósito dele. É o cara entender assim, fala, cara, se você acredita, sei lá, em Deus, em Jesus, em alguma outra coisa no universo, tem que ter assim... Anyway, mano. Como você brotou aqui de forma aleatória pra nada, entendeu? Então assim, quando o cara entende, fala assim, cara, peraí. É, eu tô vivo aqui, cara, meu coração bate desde o dia que... Que os aleatórios não aconteçam. Exato, cara. Tipo assim, cara, meu coração bate desde o dia que foi dentro da barriga da minha mãe, tá ligado? Então eu tô aqui, tipo, de forma aleatória na vida pra ficar xingando gente. Não, peraí, eu tenho alguma coisa maior pra fazer, entendeu? Exatamente. Uma menina colocou assim no story, a árvore genealógica dela é com 180 pessoas. Como no stories, mano? Hã? Como no stories? Ô logo, velho. Só que tipo, não nomes, né? Os números da árvore genealógica. Aí eu peguei e falei assim pra ela, você sabe que se uma delas não tivesse nascido, você não tava aqui, né? Exato, exato. E se você continuar fazendo a árvore genealógica... O quanto pensa no macro é muito doido, irmão, é muito doido. Eu sou meio obcecado por biologia química, tá ligado? E... O quanto é... Tipo, a quantidade de coisas que existe no planeta Terra que faz a gente tá aqui, tipo, sei lá, uma quantidade de... Uma porcentagem X de oxigênio e de nitrogênio e de gás carbônico no planeta. E todos os raios elétricos e tudo que aconteceu pra ter a primeira vida, pra gente tá aqui. Tipo, é tanta coisa aleatória que fez... Meio mágico, né? Que é impossível não acreditar que isso é mágico. Isso é uma viagem mágica pra cá. Isso é uma oportunidade única. Isso é maravilhoso, mano. Entendeu? Isso é maravilhoso. A gente tá aqui, cara. A gente tá aqui é mágico. A gente faz um cara conhecer vocês. Mano, acredita. E parece que a gente já se conhece há tempos, né? É, isso é o poder da internet. O poder da internet, ele tem um poder ruim, que a gente tava falando do hater, mas ele tem um poder muito bom de conectar pessoas que... Mano, o cara tava em Maringá, se ele não tivesse feito o vídeo dele, não teria conhecido. Se você não tivesse se posicionado pra fazer o teu movimento, se você não tivesse aqui... Sabe? Mano, olha o que a internet tem um poder, tá ligado? Mas tudo tem um lado bom e ruim, né? Tipo assim, eu ia fazer até um parênteses meio louco nessa viagem, que é da gente pensar nas coisas como são perfeitinhas, etc, nesse junto. Eu imagino Deus um grande criativo, sabe? Ele é um puta de um designer. Mas Deus é criativo. E aí, não, mas olha só, e aí eu fico imaginando, porque a galera critica a internet, ah, é muito ruim, gerou isso, não sei o quê, mas na verdade são as pessoas, cara, com o livre-arbítrio delas. Sim. Sabe? Elas escolhem fazer isso. Eu fico imaginando o quão que o Santos Dumont não fica tão puto, ele criou o avião pra gente voar, pra gente... Cara, olha só que invenção, mas tem gente que... Mas vão passar a guerra. Exatamente, cara. É, o Mauro. Tá ligado? Então, assim, esse é o ser humano, é você escolher o caminho que você vai usar dessas coisas que estão disponíveis pra você, pro que você quer causar de impacto. Cara, é tão gostoso, pelo menos eu gosto de fazer isso aí, principalmente no TikTok, onde a galera é muito mais tóxica nos comentários. Todo vídeo que eu gosto do TikTok, eu vou lá e comento. Porra, mano, adorei teu vídeo, achei muito legal, tu canta pra caralho, ou tal, tal, tal. Tipo, eu quero promover esse movimento contrário. Se as pessoas estão hateando, eu quero ir lá e falar, mano, continua aqui, tipo, não esquenta com essa galera não, eu comecei pequeno também, vai, continua, né, ligado? Então, mas você entende assim, Algui, vamos supor, você tinha falado no outro podcast, assim, cara, o primeiro podcast que eu fiz, estourei. Você falou assim, ó, o primeiro podcast que eu fiz, deu sorte que já estourou. Mano, não é sorte, entendeu? É, não... É isso que as pessoas têm que ter... Não, o pai é salento. Não, é... Ai, preto! Ai, beleza! Mas você entende assim, o que o pessoal não entende, velho, que essa questão, tipo, da conexão, e realmente, mano, do coração bom, o pessoal pega corte meu, assim, que acha que eu odeio mulher, fala, mano, vocês não estão ligados, eu trato mulher super bem, cara. Puta, cara, é educado pra caralho. Eu nunca, não, tipo, trato super bem e tal, trato as pessoas bem, obviamente, sou muito bem posturado nas minhas ideias, mas, cara, não quer dizer que eu tenho um coração ruim, então, acho que quando você tem essa intenção que você falou, cara, de querer promover o bem, você ser um cara que agrega valor nas vezes as pessoas, mano, isso que a gente, que o pessoal, ah, o cara deu sorte, é isso, entendeu? Você só tá colhendo, você plantou lá atrás, algo bom e tá colhendo agora, entendeu? Então, acho que isso é muito fundamental. Eu falo assim, nego planta merda a vida inteira e quer colher coisa boa. Eu falo assim, você não vai colher nunca, não nessa vida, mano, tem que nascer umas 30 vezes, porque você tá fudido. É, é. Tem que morrer e nascer umas 30 vezes pra colher, entendeu? E, e, a consequência do plantio é a colheita. Me perguntaram qual era a palavra que, mano, escreve o seu ano em uma palavra, decisão. Eu vi isso. Decisão, porque foi o momento que eu decidi sair do meu trabalho, mano, é difícil você sair de um emprego onde você ganha relativamente bem, em meio aos demais, pra arriscar numa parada que é incerta. Só que assim, se você parar pra pensar, mano, tudo é incerto, mano. Amanhã os caras poderiam olhar pra minha cama, mano, quero você não, vai embora. Você acha que falta poder de decisão nos homens hoje? Decidir coisa mais... Sim, assim, o poder de decisão no sentido de, cara, é, você precisa tomar as regras da sua vida, que a gente tá falando, seja o protagonista da sua vida, seja o CEO da sua própria vida. E aí entra a frase que ele falou, que é você por você mesmo, entendeu? Então, cara, toma suas decisões. Se for necessário, foi quando eu saí do meu emprego, decidi morar sozinho, construí as minhas coisas. Então, decidir. Tem um estudo que diz que a gente toma mais de 88 mil decisões por dia, irmão. Não pensa. Toda hora a gente tá tomando uma decisão. Só que as suas decisões no micro, elas também vão refletir no macro, mano. Ou seja, a decisão que eu tomo aqui, eu poderia não ter vindo aqui, mano. Eu decidi vir. E aí um corte desse pode me levar a lugares que eu nunca imaginei. É isso. É arrepiado, mano. Tô arrepiado, mano. Mano, é isso. Uma decisão que você toma pode mudar a sua vida. Ou seja, eu tinha passado pro bombeiro e tinha entrado na Gucci. E aí eu decidi, não vou entrar no bombeiro, vou permanecer na Gucci. Aí três anos depois, eu saio da Gucci pra viver de internet. Aonde eu vou estar daqui a alguns anos? As decisões que a gente toma. Eu sempre penso no passarinho da gaiola nessa hora. Tipo, o passarinho da gaiola tá tranquilão lá numa casa, num jardim, num joar. Sabe, coé vendo puta, pôr do sol, comida, água. Ao mesmo tempo, o que não tá, tá voando pra onde ele quiser, brother. Entendeu? E dentro dessa diversidade do risco, brother, tá... Acho que tá o gosto da vida. Pelo menos eu vejo assim. Entendeu? Você acha que falta pra os homens correndo risco? Cara, falta. Falta. Porque toda decisão envolve risco, cara. Entendeu? Eu acho que assim... Muitas vezes nessas horas... Por exemplo, queria bombeiro, sair da Gucci, tipo... A gente pagava um salário bacana, principalmente falando de Brasil. Sim, sim. Mas o que tem ali é o medo. Muita gente pensa... Eu penso o medo é o seguinte, cara. Medo é um estado emocional do ser humano. Todo mundo aqui tem medo. Quem não tem medo é maluco. Entendeu? Essa é a realidade. Você tem duas possibilidades... Quem tem medo é maluco. Você tem duas possibilidades... O medo é um mecanismo, né, cara? Pra proteger sua vida. E você tem duas possibilidades quanto ao medo, cara. Ou você é covarde ou você é corajoso. São as duas possibilidades que você tem. Você foi corajoso nesse sentido. E você tá trilhando o seu caminho. Entendeu? Então, assim... Acho que cada um tem o seu tempo também. Mas eu verdadeiramente acredito que falta muito, sim, poder de decisão pra galera entender que ela pode ser o CEO da própria vida dela, sabe? Eu, pelo menos, vejo muito isso, cara. E tento, assim, de alguma maneira, quando me perguntam... Quando me perguntam, né? Ou quando eu vejo... Me sinto abençoado, digamos assim, de levar alguma visão pra alguma pessoa. Me sinto, assim, realmente chamado pra aquilo. É mostrar que a pessoa pode, velho. É mostrar que a pessoa pode. Porque a pessoa pode, cara. Ela pode. Depende dela. Depende dela. Mais uma vez, é você com você e por você. E outra, nem todo mundo, mano, precisa pedir demissão do emprego. Nem todo mundo. Sim. Porque, assim, cara, tem coisa que é vocação, mano. Imagina se todos os médicos decidissem... Viver pra internet. Viver pra internet. Quem vai tratar minha mãe? Entendeu? Então, tem coisas que são vocações. Mas, quando a gente fala sobre tomar decisão, correr risco, cara, a fé, né? O oposto da fé é correr risco, mano. Você precisa correr risco. Porque se você tem 10 milhões na sua conta hoje, mano, Deus vai te dar um projeto de 30. Por quê? Porque é fé, mano. É dependência. Tá ligado? É partilhar, confiar, entregar. Te dar um empurrãozinho, né? Exatamente, mano. Ou você partilha, você entrega e você confia. Deus tá aqui, ó. Porque, vamos lá, né? Todo mundo conhece, mano. Quem não é crente conhece a história dos cinco pães e dois peixinhos. Tu acha que só aquele moleque tinha comida? Lógico que não. Todo mundo tinha. Mas ele decidiu partilhar, entregar e confiar. O que aconteceu? A multiplicação. E a gente fala dessa história até hoje. E acho que entra no lance de abundância, né? Que você fala bastante. Pra caralho. Pra caralho. Seja abundância de relacionamento, mulher, de grana. Homem, a pior bosta que o cara pode ter é viver na mentalidade de escassez, cara. Escassez de oportunidade. Só pode ser escassez no guarda-roupa cápsula, velho. É. Só do... Pode gastar dinheiro também, que é bom. Vamos falar de essencialismo. Vamos falar de essencialismo no guarda-roupa cápsula. Pra mim, instabilidade não existe, não, mano. Ainda mais hoje em dia, tá ligado? É. Você pode estar num trampo bom e essa loja pode fechar, falir, tá ligado? A real é que a instabilidade é aceitar a instabilidade. Exatamente. Eu falo muito dessa maneira. E o que é curioso, as pessoas que ousam sair da instabilidade, elas vão colher frutos que as pessoas que não saíram não vão colher, tá ligado? Do outro lado da montanha é dar um trampo e passar por cima dela. Mas tem uma visão muito mais massa do que pra cada montanha, tá ligado? Então, tipo, eu entendo. Se você não quer arriscar, beleza. Mas você não vai ver a visão de lá. Exato. Isso aí não enche o saco se... Isso aí não enche o saco se eu aceitei escalar, tá ligado? Exato. Mas eu acho que essa geração não existe instabilidade. Mano, eu já falei isso em autopodcast também. Se você pegar a universidade hoje, dos, sei lá, 45, 50 cursos que tem uma universidade pública grande, ou os caras começam, tipo, os cursos da base começam tudo de novo, ou vai ter que fechar curso, porque antigamente você entrava fazendo engenharia, você tinha AutoCAD 2005. Agora, meu irmão, você tá programando em outra parada, outra parada. E quase todos os cursos estão assim. Aí vem programação, vem marketing digital, nunca ninguém pensou nessa porra. O mundo que a gente tem hoje, as profissões tal qual elas são, daqui 20 anos, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? O jeito de vender roupa, o jeito de conversar, o jeito de comunicar, o jeito de transportar as paradas, tá ligado? Então, o mundo não tem instabilidade mais, mano. Nem concurso público, tá ligado? Vai achando que você tem instabilidade, que você não tem, mano. Mas se faz por uma vocação, vai dar certo isso. Vai em frente, né? E é o conceito de abundância, né? Que eu acho que entra nesse conceito de abundância. Eu conversava muito com... Eu lembro de uma conversa muito clara que eu tive com um ex-sogro meu em Arraial do Cabo, numa praia lá, que é a Praia do Pescador, que é maravilhosa. E a gente conversou sobre a possibilidade de... A gente viu um cara, né? Porque tem uma coluna de pescadores ali. A gente viu um cara super feliz com a família dele, entendeu? Saindo pra ir pescar. Pra ir pescar. Pra ir pescar. Exatamente, trabalhar. Trabalhar. E aí ele virou pra mim e falou assim, é muito louco, né? Porque tem gente que junta dinheiro a vida inteira sua, trabalha pra cacete infeliz pra chegar e comprar uma casa em frente à praia. E esse cara tá aqui a vida inteira. Cara, beleza. Ele não é milionário, mas ele tem uma vida abundante, bro. Ele é próspero, sabe? E aí a gente entende que abundância e prosperidade não tem porra nenhuma com o dinheiro. É relativo, né, cara? Não tem nada a ver. Não tem nenhum problema também você querer ser milionário e enfim, e aí por diante. Mas o quão você vira CEO da própria vida e entende a sua missão e partilha de viver abundantemente dentro de um ciclo de prosperidade. Sim, porque prosperidade é relativo. Porque prosperidade pra você pode ser viajar o mundo e pegar 20 mulheres. Prosperidade pra você é cuidar da sua família e do seu filho. Prosperidade pra você é ter um carro legal. Prosperidade pra mim é ter um guarda-roupa cheio, uma casa legal, um carro legal, viajar pra onde eu quiser que o dinheiro não seja um problema. Então prosperidade pra cada um é uma coisa, é relativo. E tá tudo bem, né? E tá tudo certo. E aí eu acredito nessa forma assim, ó. E é sobre isso. A gente não precisa falar de novo o que é prosperidade, mas ressignificar o que é prosperidade. Por quê? Prosperidade, não... Quando a gente pensa... Prosperidade, dinheiro. Mano, prosperidade, eu tenho alegria pra mim e tenho pra você, mano. Eu tenho paz pra mim e eu tenho paz pra você. Então isso pra mim é um conceito de prosperidade. Eu acho que o homem tem que estar muito claro na cabeça dele quais são os valores dele, tá ligado? Tipo, pra mim, a base da pirâmide é família, tá ligado? Prosperidade pra mim é minha mãe orgulhosa de mim. Sim. Ponto, mano. Tanto que eu sempre falo, e já falei isso pra ela, eu só comecei a dar muito certo o dia que você olhou pra minha cara e falou assim, caralho, moleque, você é bom mesmo. O dia que minha mãe falou isso, eu zerei a vida. Eu falei, é o que vem agora é lucro, tio. Foda. A minha mãe tá orgulhosa de mim, mano. Foda. Eu não preciso de mais nada agora. É isso. E aí eu comecei a estourar muito mais na internet, porque eu me dei a liberdade de ser eu, porque minha mãe tem orgulho de mim. Mano. Rolou uma aprovação, né? Foi um áudio que minha mãe mandou. Eu tava naquele impasse. Peço ou não peço demissão, peço ou não peço demissão. E eu falo, cara, a decisão é minha, a vida é minha, mas eu vou escutar aqueles que eu amo, né? E aí minha mãe, ela era, minha mãe, né, tipo, pô, é diferente o contexto dela. E ela falou, filho, poxa, e se isso é emprego, o momento tá difícil e tal. E ela falou isso e deixou de boa. Aí teve um dia, mano, que do nada eu tava no trabalho, já infeliz que eu não queria estar ali, ela me mandou um áudio. Filho, independente da decisão que você tomar na sua vida, eu vou estar com você, porque se tiver pra comer muito, se você não tiver que comer nada, eu tô com você e acredito em você. Aí eu falei, foda. É isso, eu falei, mano, tio. Falou, tchau, tô indo embora. Valeu, dona Briana, tio. Cara, a partir do momento que eu estabeleci qual era a minha meta de vida, mano, já era, tá ligado? A minha meta de vida era que meu pai olhasse pra minha cara e sentisse orgulho, que minha mãe olhasse pra minha cara e sentisse orgulho. Sim. Mano, quanto eu ganho? Se a galera gosta de mim, não gosta de mim, eu quero que se foda, maluco. Os meus pais me amam, tá ligado? Cara, eu... Zerei, zerei. Agora o que vem é lucro. E eu acho legal, assim, antes que venha um pau no cu e fala assim, é, os filhos da mamãe, porque a mamãe tem que aprovar. Fala, arrombado. A questão é o seguinte, não é isso. Porque eu já falo assim com os caras. É isso. Eu falei, velho, o ponto importante é o seguinte, na minha visão, cara, a unidade mais importante da sociedade é a família. Família, total. E aí, a partir do momento que a gente tá numa sociedade em que a família é o tempo todo atacada, temos um problema. Então, assim, eu gosto de ouvir vocês falando, tipo, sobre a questão, assim, tipo, da aprovação, tipo, da mãe, da família, porque você mantém a base da sociedade principal, que são os valores familiares, cara. Vale deixar claro, independente de qual seja a família, tá ligado? Independente da configuração. Ela seja. Exatamente. A gente não pode esquecer que existem contextos diferentes. Tem gente que tá dentro de uma família que é tóxica, mano. Ou seja, teu sonho é ser isso? Pra quê, mano? Olha da onde você veio, mano. Pra quê? Tá sonhando demais. Vai estudar. E aí você fala, mano, olha onde eu tô. Aí o cara escuta isso aqui e fala assim, porra, o cara tinha uma família e eu não tenho. Mas não, mano, acredita em você. Talvez seu pai não acredite em você, você... Aí entra muito a filiação, a paternidade de Deus. Antes de você ser filho do seu pai, você é filho de Deus, mano. E Deus também acredita naquilo que ele quer pra você e naquilo que você quer pra você também, tá ligado? Então, qual a probabilidade dos meus sonhos serem os sonhos de Deus também? Aí começa. Mano, eu sonho até aqui. A probabilidade de Deus sonhar igual é, mas Deus quer muito mais, irmão. Então, por mais que a tua família não acredita, te bota pra baixo, que tu é um merda, que tu... Mano, Deus acredita em você. Só vai, né? Enfrenta, enfrenta o mundo e vai, né? Deus chama pelo que você é, não pelo que você deveria ser, tá ligado? Top. Legal. Isso é um corte legal, hein? Pega aí. Vale aí, Bate. Você quer falar alguma coisa? Vale aí, Bate. Vou pedir o dízimo àqueles. Mano, joga... Quer colocar o pix lá na descrição ou não? Eu tô mandando o salário. Seja 10% já, né? Puxa aí, Bate. Não, cara, eu acho que... Você quer falar alguma coisa? Não, só ia falar sobre a questão de ter seus valores muito bem claros, tá ligado? Pra tudo, mano. E uma vez, até sobre hater e valores e tudo mais, se eu entrei na internet com o objetivo de ajudar as pessoas e eu sinto que eu estou ajudando, você vê como que não muda a minha vida ter hater ou não ter, tá ligado? Exato. Uma vez que os valores estão muito bem claros, muito bem estabelecidos, fica muito mais fácil eu viver e tomar minhas... É porque é a realidade que você vive, né? Exatamente. Falando do CEO da própria vida, trazendo um pouco de adereço aqui ao lado business, executivo, de marketing, enfim, daí por diante, a função do CEO ali é criar a missão, visão e valores pra fazer a empresa ser indexada aqui e prover aquilo pro mundo e aí a gente cria cultura. E cultura é realidade. Total. Então é assim que você cria a realidade e você vivencia isso de maneira abundante. Você escolhe o barulho que você quer comprar. Exatamente. A briga que você quer comprar, né? O que você quer, onde você quer entrar. Total, mano. Total. E a vida mental, ela tá associada à realidade também, tá ligado? Eu acho que se você pega, tipo, todo mundo que faz, que exerce o que exerce em altíssimo nível, o que destaca essa pessoa geralmente é a parte mental, tá ligado? Seja no futebol, seja na nossa área, em qualquer área aqui, se você pegar o profissional de maior excelência que existe, é a parte mental. A parte mental desse cara é a diferencial. Você pode perguntar pro Kobe Bryant, pro Cristiano Ronaldo, pro Conor McGregor, pro Ayrton Senna. Exato. Pergunta pra esses caras o que que realmente importa pra ser o foda. O cara vai falar. É aquilo, né? O corpo fraco não habita numa mente forte, né? Exatamente. Não sustenta. E é por isso que eu falo assim, né? Que acho que a ideia de a gente trazer todos esses pontos, porque eu falo, cara, não adianta você tentar se transformar no melhor cara que você puder, sendo que você não coloca, você não alimenta o teu lado mental com as melhores informações que você pode. Você não cria essa resiliência mental por você. Porque não é uma parada que ninguém consegue colocar na tua cabeça uma ideia nova. Cara, você tem que olhar e falar assim, puta... Você lê um vídeo de alta ajuda, que legal. Exato, exato. Então assim, cara, peraí, né? Tem cinco caras na mesa, tipo, que eu acho que, velho, pode ser que eu não concorde com um, não concordo com o outro, mas peraí. Vamos sentar pra ver como que esses caras pensam. Vamos aprender alguma coisa, né? Como que isso aqui pode mudar a minha vida, né? Então, nesse ponto aqui que você falou, tipo, do preparo mental, compartilho 100% da ideia, cara. E é uma coisa importante, tá, gente? Assim, pra gente que é homem, principalmente, cara, fala assim, pra gente que é homem, o jogo é ganho no mental, cara. Na interação com a mulher que seja, que seja pra competir com a vaga com alguém, ou seja, é sempre ganho ou perdido na nossa cabeça, cara. Não é em outro lugar, entendeu? Lembra quando você falou, a gente mais cedo falou sobre comparação? Que o cara, às vezes, passa de, ah, mas ele me compara e, enfim. Eu penso que tem pessoas que têm insegurança, mano. Um homem pode ter, sim, insegurança. Beleza, mano. Ninguém sabe dos teus traumas, da tua vida, o que você passou. Mas, assim, o que me fez vencer minhas inseguranças é porque sempre eu me preocupava, talvez, escutando isso, você pode se identificar. Ah, mas eu tenho medo de perder minha mulher pra um cara mais rico, mais bonito, com um carro melhor, com uma casa melhor. Mano, isso me gerava muita insegurança. Nossa, mano, eu não posso proporcionar aquilo que a mulher merece. E aí eu me sinto merda e vem um cara mais bonito, mais rico, rouba a minha mulher. Mano, é uma insegurança que muitos homens sentem. Eu vou até falar, a maioria, viu, velho? A maioria, não, a maioria. E é normal, e é normal. Então, quando o cara escuta de alguém que tá na mesa e ele fala assim, mano, se o cara, pô, tá falando ali, tá sendo vulnerável à situação que eu também já passei por isso, e passa, mano. Se você não cuidar do teu coração e da tua mente, é bem provável. Você chegar num ambiente e ser engolido por ele se tua mente não estiver forte. E aí eu entendi que a comparação, mano, a minha insegurança, ela me gerava o quê? Porque eu tava me comparando com as pessoas, e a corrida é comigo. Esse cara tem um carrão, uma mansão. Mano, eu sei como eu trato uma mulher, eu sei o valor que eu tenho. Eu sei, eu sei, mano, eu sei. Então, deixa o cara parar. E é por isso que ela tá contigo. Exatamente. E aí que eu falo, se um dia ela trocar de cara, eu falo, quem perdeu foi ela. Quem perdeu foi o melhor que você podia, mano. Entendeu? Não tem outra coisa que você pode igualar a sua cabeça. E cara, você comunica muito a parte mental externa, assim, velho. Se você tá inseguro, tá medroso, tá cansado, dá pra ver pra caralho. Você pode estar com a melhor roupa, às vezes, né, por exemplo. Exatamente. Mas a casca não segura. Eu falo isso, eu falo isso. Você pode botar a melhor roupa, mano. Eu posso te ensinar a vestir a melhor roupa. Mas se você não estiver bem dentro de você, tu vai chegar no ambiente acuado, olhando pra baixo e vai querer... A roupa vai ficar feia, né? Esse é o ponto... Você não sustenta. Esse é o ponto da necessidade desse mental forte e de isso ser mais do que qualquer coisa. Porque assim, pega... O cara, por exemplo, às vezes ele... Ah, eu vou delegar aqui a minha insegurança pra um Rolex. Eu vou delegar a minha insegurança pra uma BMW X6. Acontece muito, velho. Beleza, tira o BMW do cara. Sim. Tira o Rolex do cara. O que que acontece? Nada. Ele morre. Nada, exatamente. Ele morre. Sim. Entendeu? Então, é necessário se encontrar antes e ter essa ciência, entendeu? Porque senão... Não há balbicurso que dê... Que dê jeito. A gente tem batilão. Não sei o que é. A gente só que sustenta. Uma vez eu vou contar uma experiência que eu tive... E ele sabe porque ele é espiritualizado e tem a pauta de espiritualidade dentro do curso. Eu passei por um... Eu falo muito sobre isso. Eu passei por uma parada, então eu vou contar essa experiência. E um dos meus melhores amigos, o Léo, é um cara bom também. Gente boa demais. O cara tranquilaço. E aí eu contei, pô, Léo, viajei com a minha mini e tal. E aí eu fui pra um lugar. Só que, mano, você vai pro lugar? Você quer proporcionar as paradas legais pra pessoa. Só que, mano, às vezes a mulher tá cagando porque você... Às vezes você tá pensando num barcão, num negócio. E a mulher, mano, tá legal aqui. E aí na tua cabeça... Mano, será que ela tá curtindo? E aí, pô, eu queria ter um barco nosso e tal, você quer... E aí não, no momento eu só podia pagar um divisor ali pra gente poder dividir com a galera e tal. E aí na minha cabeça... Aí eu cheguei pra ele e falei, mano, aconteceu isso e isso, pô. Me senti muito mal e inseguro. E ele falou, cara, beleza. Mas aí, no dia que tu tiver um barco, vai ser só um barco, mano. Se não tiver um carrão, vai ser só um carrão, mano. E tá tudo certo, Léo. O que importa é quem tá dirigindo o carro, é quem tá pilotando o barco, é quem tá vestindo aquela roupa, é quem tá usando aquele relógio. Isso importa, mano. Então tenha tudo aquilo que não te tem. Cara, tem uma coisa que eu penso muito. As melhores companhias que você pode ter na tua vida são as companhias em que você não precisa se preocupar se você tá agradando ou não tá. Tá ligado? Perfeito, mano. Você vai acampar com a tua mina, você não precisa ficar... Ai, mas será que a barraca que eu trouxe é boa? Você vai viajar pra praia... Você vai gostar da lancha que eu aluguei e tal, tal, tal. Mano, se você gasta teu tempo preocupado se você vai agradar ou não agradar a pessoa, aquela pessoa não é uma boa companhia pra você. Você já tá com a pessoa errada, de alguma forma. Vocês não têm conexão, mano. Porque quando existe conexão, os dois dormem na rua, tá ligado? Os dois dormem no chão. Isso é real. A sarjeta é real. Isso é real. Vamos dormir na areia, tá ligado? Então se você tem que fazer força pra agradar, é porque já não é a pessoa certa, tá ligado? E uma parada, a gente tava falando da parada mental, um exercício que eu faço muito, que meu irmão me ensinou, velho. Uma vez, sei lá, uns cinco anos atrás, eu tenho um gêmeo. E a gente tava no balanço do sítio, e eu tava cansado de escutar minha tia falar, porque eu não aguentava mais ela falar. Basicamente não aguentava mais ela falar. E aí, quando você tá estressado com alguém, o que você precisa fazer? Você precisa desabafar, né? Você precisa falar isso pra alguém. Você precisa internalizar isso aí. A parada de ir embora eu já tinha feito, já. Já tava no balanço, já tava isolado. E aí eu balançando e tal, aí o meu irmão vem, senta no balanço do lado, e eu olho pra ele e falo assim, mano, eu não aguento mais a tia falar, velho. Meu Deus do céu. Não para de falar e tal. Aí meu irmão olhou pra mim e falou assim, mano... Como te fazer essa tia sua? Não posso. Ah, cara, lembra a câmera pra mim. A gente acabou de falar de família e o cara... Aí eu peguei e falei assim, pô, não aguento mais a tia falando e tal, tal, tal. Tem uma tia só, né? Ela tem o hábito... Não é que ela fala coisas legais, ela fala muito da vida dos outros. Eu não gosto de ficar falando da vida dos outros. Acho que pai é pra caralho, tá ligado? E aí eu falei, meu irmão, meu irmão pegou e falou assim, mano... Você tá ligado que ela... Ela é uma puta avó boa pros netinhos dela, né, mano? E que se não fosse ela, a nossa prima tava ferrada. Porque não tem nem onde deixar os netinhos, tá ligado? Por que você não olha o lado bom dela em vez de ser chatão assim, mano? Ele falou? Quebrou tuas pernas. Quebrou tuas pernas em dois tempos. Isso é foda, mano. Meu irmão acabou comigo, mano. É ótica, mano. Acabou. E aí ele falou assim pra mim, mano... A maneira como você enxerga os outros, mano, é você, tá ligado? Por que você não procura o lado bom dos outros? Por que você não procura o lado bom das coisas? Todo mundo tem algo positivo, né, mano? Todo mundo tem, velho. Se você tá num ambiente... Chegou. Chegou. Vocês querem água, mano? Vocês querem mais água? Não, não, eu tô suado. Quer, Bob, quer água? Não, eu tô de boa. Cara, eu sinto uma aguinha. Por favor. Ele quer mandar nós embora, filhão. Foi, varão. Água. Se você tá num ambiente... Vamos ver, mas a água. E é natural, tipo, nós somos seres humanos. Às vezes a gente cansa mesmo. A gente... É normal isso acontecer. Às vezes a pessoa desperta emoções negativas e a gente tem. É embora. Exatamente. Mas, cara, o exercício prático de procurar o lado bom das pessoas é uma coisa revolucionária do ponto de vista das relações, da convivência, tá ligado? Se eu tivesse ali, tinha falando, falando, e eu tivesse reparado, ao invés dela falando pra caralho, na maneira como ela tratava meus priminhos, provavelmente eu ia ficar, caralho, que da hora, mano. Que legal o jeito que ela trata. É muito comum isso acontecer na internet, por exemplo. Às vezes, sei lá, passa um cara, um vídeo de um cara dançando o TikTok. Aí eu vejo o número de visualização e fico, caralho, mano, uma dancinha dessa e o maluco estourado. Eu posso ficar puto porque isso tá acontecendo e não é o jeito que eu queria. Ou eu posso falar, mano, que da hora o cara se divertindo. O cara tá se divertindo, mano. O cara tá sendo feliz. O cara tá... Tá entretendo alguém, né? O que que eu, mano? Quem sou eu, portuguesa? Tenho que achar ruim. Tenho que blá, 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 tá ligado? Então, a gente tá... A visão que a gente tem do mundo depende muito da maneira como a gente enxerga essa porra. E como a gente... Tipo, a ótica que a gente decide enxergar. Tá ligado? A hora que você estiver puto com a tua mãe, com a porra que for, mano, pensa em tudo que vocês já viveram de bom. Pensa no esforço que ela já fez pra vocês darem certo, tá ligado? E acho que a vida fica mais leve quando você escolhe o lado bom dela. A gente tende a dar valor quando a gente perde, né? Na real. Não deixa parte de perder a nossa mãe. Não deixa parte de nada. Perdeu a nossa mãe... É, faz parte. Perdeu a nossa mãe no passado. E, cara, minha mãe, obviamente, tinha muito ponto negativo, né? Mas tem muita coisa positiva. E quando você perde a pessoa, cara, você não consegue lembrar das coisas negativas dela. Nem lembra, mano. Você nem lembra, cara. Você sente falta da presença e do que de positivo ela tem e deixou com a gente, entendeu? Total. Então isso é muito, sei lá, cara. E tipo, foda você ter que perder pra perceber essa parada, né? É, exato. Eu falo pros cabelos, se você puder não perder e perceber antes, que nem... Por mais que você possa ter ficado assim, incomodado por conta do toque do seu irmão, você ainda tá num nível de despertar de consciência que você se ligou pra ele, entendeu? Revolucionou. É isso que eu falo. Você olhou a cara diferente aí. Eu nunca mais fui o mesmo cara. Não, não foi só com a tia. Com todo mundo. O universo, tá ligado? Eu não consigo... Óbvio que às vezes você fica puto. Mas eu fico puto e já faço exercício de, peraí, mano. O que essa pessoa tem de bom, tá ligado? Vamos ver como que ela trata os outros. Vamos ver como é que... Eu tenho uma coisa comigo, cara, que é o seguinte, velho. Eu falo assim, ó. Como eu já tive uma fase... Pra vocês entenderem, uma fase... Digamos, uma fase mais porra louca, mais foda-se ligada. E uma fase mais de agregar valor. Pra poder separar bem as duas fases. Uma fase capeta, uma fase... Legal. E, cara, eu criei uma coisa comigo o seguinte. Como eu percebi que era muito foda, de certa forma, assim, você ser julgado. Como eu percebi que tinha pessoas que me julgavam sem me conhecer. Sim. Eu criei... Essa consciência teve. Eu falei, cara, eu jamais vou julgar ninguém sem conhecê-la pessoalmente. Não importa quão mal falem de mim. Fala, cara, o Balbi chega e fala assim, o Bernardo é um puta de um pau no cu. Falei, mano, eu só vou poder falar isso o dia que eu conheci o Bernardo pessoalmente, velho. Porque eu sei como é foda as pessoas, tipo, terem uma percepção sobre mim. Que não é real, né? Que não é real, mano. Os caras assim, pô, tu tinha que ter sido uma puta de um malo. Ela falou, mano, eu não sou. Se você me conhecer pessoalmente e você achar que eu sou, você pode falar. Pode crer. Entendeu? E quando o Cori se apaixona, mano. É sempre assim, mano. É real. Isso é fato, velho. Isso é fato. O cara é gente boa, né? Outra outra. Eu acho que complementando, mano. E às vezes você pode conhecer e você tá num puta dia negativo. Você tá fudido, né? Tudo que você enxerga na tua frente é negativo. Tudo, exato. Aí você acha que o cara é um cuzão porque você tá num dia ruim. Você tá péssimo, né? Exato. Então, tipo, a culpa é tua. Se você acha que todo mundo é cuzão, é porque você tá num momento mal, tá ligado? Uma coisa que eu... Caralho, esqueci o que eu ia falar. Isso foi boa. O cara tava... Chegaram ele e falaram assim, o que você acha do Neymar, mano? O que você acha do Neymar? E o André deu a resposta mais inteligente e humana que eu... E ele é um cara criticado por acabar o Neymar, né? É, exatamente. É. A resposta dele foi a resposta mais humana que eu entendi. Ele falou assim, eu não conheço o Neymar. É isso. Tá ligado? Acabou, mano. Acabou, tá ligado? Tipo assim, como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Se as pessoas se habituassem a fazer isso, mano. Puta, tá hora. Tá ligado? Outra coisa que eu gosto de fazer muito, mano. Tipo, as pessoas têm muito hábito de ficar dando opinião sobre tudo, tá ligado? Ah, porque Lula, Bolsonaro, tal, tal, tal. Quando as pessoas me mandam uma pergunta do nada, eu amo fazer assim. Mano, eu não tenho bagagem suficiente pra falar disso, não. E você meio que automaticamente tá falando pra pessoa. E nem você. Nem você. Mas você insiste em falar, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que ter o hábito de falar. Eu não conheço a pessoa pra falar. Exato. Eu não tenho capacidade pra falar sobre esse assunto, tá ligado? Eu não conheço sobre esse assunto, exatamente. Acabou, mano. Acabou. Vale, Balbo. Total. E aí, quando você me conhece, a percepção é diferente. E aí, quando eu falo que, cara, como é bom ouvir história, a gente tá com um projeto lá na Cracolândia, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente leva, pô, comida, a palavra de Deus e tal, louvor. E aí, teve uma vez, mano, que eu conheci uma mãe. Escuta essa história, mano. Ela é uma mãe e ela tinha dois filhos. Eu tava, eu e um amigo meu, e a gente zoando, brincando e tal, brincando com ela. Pô, tia, como é que tá aí o seu dia e tal, não sei o que. Falando com ela. E aí, ela chegou e falou assim, poxa, vocês dois lembraram os meus filhos. Aí, eu perguntei, e aí, o que aconteceu? Cadê eles e tal? E aí, ela falou assim, eles morreram. E aí, eu não quis me estender demais pra perguntar o porquê morreu, porque não me interessa. Mas eu falei, aí eu dei um abraço na tia, poxa, tia, que isso, não sei o que. E aí, a gente sentou e a gente começou a conversar. E ela, quando os meus filhos morreram, o único lugar que eu achei de refúgio foi nas drogas. No crack. Presta atenção. Ou seja, pra quem passa, ela é só uma cracuda. Pra mim, ela é uma mãe que perdeu os filhos. Mano, fica arrepiado, lembrança de história. Era uma mãe que perdeu os filhos e achou um refúgio no crack. E, mano, abraça. Infelizmente, mano, o crack abraça. O mundo abraça de uma forma que os outros não abraçam. Ou seja, enquanto o mundo tá julgando de cracuda, não sei o que ela tá fazendo. Mano, ela só tá perdida porque ela perdeu os filhos e o único lugar que ela teve de refúgio pra esquecer. Porque você esquece, mano. Você fica três dias sem dormir só no bagulho da droga. Crioulo, né, mano? As pessoas não são mais, elas só estão perdidas. É, exatamente. Então, quando você escuta a história do outro, o porquê do olhar no olho do outro. É tão bom a gente se sentir ignorante, né, mano? Tipo, não julga, mano. Você não conhece a história da pessoa. O que ela tá fazendo ali, o porquê tá ali. Total. Entendeu? Tipo, ah, poderia tá fazendo uma outra coisa? Poderia, mas qual foi o contexto que levou aquela pessoa pra lá? Tipo, você já perdeu o filho? Não. É isso que eu fico. É, mano. Fala louca, mano. Fala louca, velho. Você não sabe. Mas entende, só vive quem escuta. Só vive quem olha no olho e fala. Isso me lembrou uma coisa, assim, ó, só pra gente entender muito o bala. Foi muito bom você tocar nesse ponto, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu ajudo todo mundo que eu vejo pela frente. Que vier trabalhando, trampando, até pedindo, mano, entendeu? Aí vem os caras assim. Tem um saco, né? Mano, sem paciência. Não ajuda. Mas, viu, por que você vai dar dinheiro? Ou por que você vai comprar? Eu prefiro comprar quando eu vejo um nego trabalhando, os caras trabalhando na rua, vendendo bala, alguma coisa. Cara, primeiro que é o seguinte. Ele tá fazendo um trabalho super digno, super honesto. Tá, cara, tá aqui oito horas tomando sol na cabeça, chuva na cabeça. Você vai ficar mais pobre e comprar dois contos, uma porra de uma bala? Então, assim, dá uma força. E aí, cara, começa aquele julgamento. Mas você não sabe se o cara vai comprar droga. Eu falei, cara, foda-se. Taneia aí, mano. Não cabe a mim, velho, decidir o que o cara vai fazer com o dinheiro dele ou não, entendeu? Eu não sei, mano. Vai que o cara realmente, você tá julgando que o cara vai comprar uma droga ou o cara precisa daquela porra daquele dinheiro pra poder ajudar em casa, entendeu? Pagar o aluguel, mano. Então, sabe o que você faz? Faz o seu melhor, mano. Ajuda. Ajuda. Deixa na consciência do cara fazer o que ele quiser fazer, entendeu? Se não quer ajudar, também não julga. Se não quer ajudar também, não me julga. Eu posso falar, mano. Porque é engraçado. O pessoal vem me julgar que tu tá ajudando. Ao passo que eu deveria estar julgando eles que não estão fazendo porra nenhuma. Quem tem muito esse discurso de... É quem não tá ajudando, mano. É quem não faz nada. É quem não tá fazendo porra nenhuma. Ah, tipo o discurso de Judas, né, mano? Vem de dar pros pobres. Tu não faz, irmão. Exatamente, velho. Tem um discurso de merda que você não faz nem o que você tá falando. Mas a gente tava na lanchonete e aí um pedinte veio até o meu tio e falou, amigão, você não tem um dinheirinho pra me ajudar, não? Aí ele falou o seguinte, ó, eu vou dar, mas é pra comprar comida, né? Falei, tio, não preciso dar, não, mano. Não preciso dar, não. Se for pra você dar o dinheiro e mandar, como que o cara tem que viver a vida dele, mano? Eu concordo. É igual eu falei, acabei... Exatamente. É duas relações de poder, tá ligado? É dar ajuda e tipo, ó, eu mando em como que você vai gastar. Exatamente, mano. Dá, dá, dá. E outra, mano, e outra, posso... Assim, se eu falar essa merda, pode ser que eu seja cancelado. Por mais que você dê o dinheiro e o cara compra uma cachaça, mano, querendo ou não, talvez é um cara... O único momento que o cara tem de esquecer os problemas da vida dele, mano, é ali, mano. E eu já falei exatamente a mesma coisa, cara. E se você pegar os melhores países, os países mais envolvidos, como é que os caras tiram a droga da pessoa? Não é do nada, é os poucos, é o processo. Não é radicalmente, é o processo. Lógico que quando você dá um dinheiro pra cara, o cara... Não, só pra você entender o contexto que eu quis dizer, né? Então, uma pessoa tá ali, mano, às vezes ela só quer esquecer o problema, quer tomar a cachaça dela pra esquecer. Ah, é certo, Bob? Lógico que não, porque uma pessoa dessa, mano, quando ela tá, ela perde o estado dela, ela perde, pô, a credibilidade, ela é dignidade. Mas você não é Deus pra julgar, dignidade. Não, no contexto dela tá certo, mano. Eu quero te ajudar, mano. Cara, tinha um amigo meu, mano, assim, bem rápido. Chegava, às vezes, um cara pedir alguma coisa pra ele, sei lá, um morador de rua e tal, falou, então, um dinheiro e tal. Ele perguntou assim, é pra comprar droga? Puto, né? Esse amigo meu. Ele falou assim, não, o morador de rua, não, não. Ele falou assim, então não vou dar. Ele queria dar dinheiro pro cara comprar droga. É pra comprar droga? Ah, é, vale. O cara, não, 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 não. Então não vou dar. Puto pra comprar droga, não, não. André, tu já abriu o sorriso do cara, o cara já se abriu ali pra você. Não, não, não. Então não vou dar. Meu pai, uma vez, meu irmão pegou e falou assim, ô, pai, eu posso sair tal dia? Aí meu pai falou assim, você vai usar droga? Você vai beber? Você vai mexer com puta? Aí meu irmão, não, pai. Então você vai sair por quê? O cara, o cara é. O cara é em casa. Ô, Bob, deixa eu perguntar. É uma quebrada. Um outro extremo, cara, e você que trabalhou no mercado de luxo e tudo mais, você via pessoas tentando se, enfim, se preencher com... Refugiar ali, né? Com a compra, com algo nesse sentido? Sem dúvida. Você conseguia ver alguém entrando na loja, o cara tá vazio. Você tá vendo o cara indo comprar uma roupa, um acessório, seja o que for, mas você vê por dentro a pessoa tá oca. Tá oca, tá oca. Você via esse extremo? Porque a galera acha que só o pobre tá sofrendo. Pô, sem dúvida. O rico sofre igual, né? Ser humano igual. O pobre sofre, o rico sofre. Problemas diferentes, né? Problemas diferentes. Talvez o dinheiro pra ele não seja o problema, mas o problema dele é outro. Então, eu sentia muito isso. E aí entra naquilo que a gente tava falando antes, aqui mesmo, que a gente tava conversando. A pessoa, ela não compra porque ela quer comprar. Ela compra pra se sentir preenchida por aquilo ali. Ela saiu da loja, ela esvaziou de novo. E aí ela vive nesse looping de compra, 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 compra. E as pessoas se endividam e tal. Existe sim as pessoas que compram pra se validar ou pra mostrar, que é o ego, né, irmão? Eu compro pra mostrar que eu tenho pra você. Só que é uma corrida atrás do vento, mano. É completamente fútil. Não adianta de nada. Você vai comprar aqui... Lá dentro você sabe que... Mano, e a gente sabe, mano, quando é vazio. É igual a pauta que eu falo muito com a galera que me segue, assim... Mano, é legal você pegar várias mulheres. Depende do seu ponto de vista, mano. Isso é a hora que é cansativo. É vazio. É sempre a mesma parada. É sempre... Eu não tô falando que é ruim, não, mano. Tô falando disso, não. Mas, cara... Sexo por sexo... É, mano... É cansativo, mano. Porque você vai conhecer uma mulher aqui... E outra? De mulher a gente não morre. De homem, as mulheres não vão morrer. Você vai conhecer uma mulher aqui. Você vai conhecer outra ali. Você vai conhecer outra ali. Mas e aí, mano? Tua vida vai ser essa? Daqui a pouco eu tenho 26, 27, 28, 29. E aí, o que eu construí? Aquilo que eu construí foi pra pagar jantar e... 300 mulheres. Tá tocando na minha ferida. Tá tocando na minha ferida. Ô, Bê... O problema é teu, né? Pra gente finalizar aqui, cara. Se foda você, né, mano? Dê uma mensagem final pra galera aí. Do seu coração, mano. O que que... Pô, jogou-lhe a responsa, hein? O seu coração, mano. Agora tem que matar, velho. Cara... É... Surf a onda. Joga na triste. Cheira e... Assume a responsa da sua vida. Seja o senhor da sua própria vida. É isso. Busque a abundância na prosperidade. Desfrutar o processo. Entendeu? E... Sabe aí que, velho? É mais importante você desfrutar o hoje do que viver na eternidade de uma manhã que talvez nem chegue. Tá ligado? Então, assim... Não existe... É... Momento perfeito. Né? Feito é melhor que perfeito. E não existe momento perfeito pra fazer. Faça agora. Tá ligado? Acho que é... Acho que é isso. Ó, que grosso, mano. Essa é a mensagem, segue lá, derroma a guerra. Estamos juntos. Boa, boa, boa. Uma guerra. Você, Bob. Fale aí, mano. Uma mensagem que toque no coração da galera pra galera trocar o guarda-roupa, mano. É... Acredito fielmente que a forma que você se veste hoje pode sim abrir oportunidades que você nunca imaginou. Então... Pense. Quem se veste bem se sente bem. Talvez a mudança de vida que você tá esperando não é do governo, não é do... Não, mano. Só toma a decisão de mudar o seu estilo, mudar a forma que você se vê. Às vezes isso vai fazer com que você brilhe novamente. Às vezes a gente tá tão perdido o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer que as decisões no micro, elas vão refletir no macro. Então as pequenas decisões de como eu ajusto a minha roupa, agora falando no meu nicho de vestimenta, como você ajusta a sua roupa é como você se vê porque eu não tô vendendo como o cara se veste, mano. Eu tô vendendo que daqui a pouco o cara pode ter uma oportunidade de mudar a vida dele pela vestimenta. Eu não vendo como o cara vai ajustar a calça dele, mas o cara tá bem alinhado que ele pode conhecer a mulher da vida dele. Ou seja, você não tá vendendo comunicação, você não tá vendendo... Mano, você tá vendendo que um cara pode, pelos seus ensinamentos, subir numa palestra e mudar a vida de todo mundo. E aí quando você pensa dessa forma, sua vida muda, mano. Não é só roupa, não é só comunicação. É mais profunda a parada. Top, mano. E gera um resultado de cadeia, né? Já tem emenda sua aí. Emenda sua aí, Lindão. Não, eu vou falar uma frase que eu amo pra ele, que eu falei pra ele. É se você acha que se vestir bem custa caro, experimenta o preço de se vestir mal. Experimenta. Custa muito mais caro. Quanto custa aí. Boa, boa. Essa frase é boa. Muito boa. Não, eu só falo, a frase de sempre é se expõe ao caos, meu irmão. Se expõe ao caos. É isso. Só se veve uma vez e vai pra cima. Se veve. Se veve uma vez e se expõe ao caos. Boa. Só isso. Você agora, meu lindo. Meu, é... Agradecer pra caralho. Eu fico sempre viajando. O pessoal já me vê nos paulinhos e fala, pô, o Tiago tá viajando. Ele tá pensando em alguma coisa. E realmente eu tenho esses momentos de, sei lá, introspecção que eu fico viajando o nosso papo e pensando como que a gente consegue... Cara, ajudar outras pessoas e de alguma forma pra que elas sejam também em base pra ajudar outras pessoas. Então, assim, eu quero entender que o trabalho não tá aqui com a gente. Tá com o cara que vai assistir isso aqui e falar assim, puta merda, mano. Eu sou um puta de um... De uma fogueira. Um talento que eu tô... Eu tô apagado. Eu poderia ajudar mais pessoas com aquilo que eu sei, com o meu talento, enfim, né? A própria parábola dos talentos, né, cara? Você chega no último dia da sua vida, né? E você fazer uma conta... Cara, contabilizar tudo aquilo. Falar, cara, o que você fez com a comunicação que eu te dei? Com a forma de você ver alguém se vestindo ruim e dar um toque, por exemplo, sem impactar alguém, né? De você tornar o dinheiro de uma pessoa melhor. O que você fez com tudo isso por 70 anos da sua vida? Porra nenhuma? Você ficou só bebendo cachaça e pegando mulher e gastando dinheiro? Foi isso que você fez? Então, acho que eu penso um pouco por esse lado, né? Do cara que tá vendo isso aqui, velho. Tentar se conectar de alguma forma e despertar uma forma dele criar um impacto no mundo. Da forma dele, do jeito dele, da forma dele de se vestir, da forma dele de se comunicar, da forma dele de influenciar, mas criar alguma coisa de impacto nessa terra, né? Então, essa que seria, acho que, a minha mensagem, a minha visão. Boa, boa. Absurdo, absurdo. A minha mensagem é isso aí, cara. A minha mensagem é parabéns, galera, pela presença de vocês. Obrigado, de verdade. Você já é velho de casa. Balbi, prazer imenso te conhecer. Pretendo ver mais vezes. Com certeza, o convite está aberto aí. As portas sempre abertas também, cara. Conhecia já por mensagem, agora pessoalmente. Você também, né, mano? Você é meu irmão, te vejo toda hora, mas tá bom. Você tá feliz, velho? Tô feliz, mano. Tô feliz. Não, cara, muito legal. Foi o que eu falei, parece que a gente se conhece mesmo, né? Já há um tempo. Iuto, eu posso falar, irmão, se a gente parar pra ver todos esses... Tudo que a gente falou nessa mesa, mano, tem muita coisa poderosa. Mano, talvez você chegou até aqui no final da mensagem, você pegou uma coisa, talvez essa coisa vai mudar a sua vida, mano. Talvez uma palavra, uma frase que a gente falou, que vai ficar no teu coração, faz o seguinte, mano. Escreve aí qual foi a frase que você mais curtiu, mano. Escreve pra gente, eu quero ler depois, quando esse podcast sair. Só se vejo uma vez, hein? O cara mandou bem, velho, mandou bem. É isso aí, é isso aí, galera. Valeu, obrigado, tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Galera, que da hora aí. Ó, vou abrir aqui então, hein, gente. Eu vou abrir, daí eu vou passar pro João. O João vai pedir pra vocês se apresentarem, daí a gente começa a bater o papo, entendeu? Show. Vai chamar na ordem e tal. Vamos entrar em hater, então. A gente falou na outra. O que você acha de hater? Eu posso só pedir um pouco d'água, mas que eu tô sem aqui. Pode, pode. Pode ir no banheiro, rapidão. Pode também. Pode não. A gente vai bater no papo aqui. Você quer parar, Caio? Ô, Caio, você segura aí. Quer segurar? Você pausa ou toca? Não, não tem que ir no banheiro. Valeu, mano. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Caio, depois se puder. Eu vou querer um café aqui no ar também, tá? Deu um calor, não deu não? É que eu tô de gola, mano. Vai, vai, ó. Tô de gola. Mas tá de gola, né? Eu até fiquei feliz, até que você ficou aqui, mano. Que da hora, mano. Eu até fiquei feliz, você ficou, tipo, mais com a gente aqui. Ô, vou ficar aí. Você é novinho, Bob. Vou ficar aí, final de semana, mano. Você vai ficar aí de fim? Vou, tá até domingão. Eu vou também, até domingo eu tô aí também. Bora fazer alguma coisa. Bora, bora, bora. Mano, se vestir estiloso pra porra, dá um calor. Dá um trabalho. É, é. Dá um calor, não dá? Não, mano, porque assim, isso é uma roupa que eu não costumo usar no Rio de Janeiro. Ah, é. Então usei em São Paulo, entendeu? E outra. São Paulo incômodo, né? É do caralho, né? É, não, absurdo. Mano. Não, acredito tudo sobre essa porra, mano. São três pontos que fazem o rosto de perfil harmônico, vira de lado. Maxilar. É, não. Na mesma linha da ponta do nariz, na mesma linha da testa. A maioria dos homens tem esses dois pontos alinhados, que já é massa. Quando o cara consegue, que nem ele não tem, eu também não tenho. Quando o cara tem a testa até esse ponto aqui, aí é essa simetria perfeita. Cara, eu não sei, velho. É, acho que é. É esquisito, né, mano? Parece estar no chão, né? Eu acho que é por causa do... Não, é a primeira vez que você cai na câmera ali e aparece tudo. Eu acho, acho. O quê? O quê? A cadeira tá mais baixinha essa aqui, ó. Ah, tá. É por causa do enquadramento ali, velho. Show, show, show. Por isso. Se levantar muito a cabeça, você tampa aquela ali, ó. Aí corta isso. Ah, verdade. Todos esses comentários aí que chegaram nesse... Não, é mesmo. Eu ia ignorar. Então, isso... O homem tá indo embora, velho. Valeu, lindão. Deixa eu ir pra câmera lá, mano. Ó, os caras são... Os caras são... Os caras são... Tamo junto demais, velho. Valeu. Obrigado, viu, mano? Cara, eu vou ter que soltar esse CP por último, porque assim, que tá o mais da hora, velho. Você tá aqui no meio e tal, pra graça... Não, do caralho, do caralho. Troca o bagulho lá, se não servir, né? Daqui a pouco chega o chão. Troca o bagulho lá. Vai me assim, ó. Isso aqui não vai me assim. Valeu, mano. Ó, vocês não podem fazer nada no final de semana? Eu vou te avisar. Fechou. Fechou. Morou. Vai ficar só os homens aqui, então? O João vai também. Viajar. O João vai viajar, não. Não, mas eu tô aqui. Eu tô solteiro. Filha da puta. Então, fica só os homens. Se cuida, nego. Valeu, lindão. Obrigado. Se você... Se você... Travou? O teclado travou, mano? Não sei se acabou. Ele tá em qual câmera aí, Caio? Na minha. Não, tá... Tá metendo? É bom, mano. Peraí, vamos ver se... Eu acho que, tipo... Vai Brasil! Vai Brasil, vai Neymar! Vai Neymar! Vai Pelé, vai Pelé, vai Pelé! Agora prometeu, vai Cacá! Nem tem mais. Nem tem, mano. Só os caras que nem aí jogam, tá ligado? E... O bônus gravado é isso, né, cara? É, porque... Olha isso aí, cara. Se fosse ao vivo, ficava travado em alguém. Se fosse ao vivo, ia ficar a câmera travada. Não sei a gente trocando ideia, o cara... Tá até pra largar isso aí, mano. Ficou a largar isso aí, igual, no vídeo. Pra largar, mano. É, cara, eu volto pro Rio, sábado, sexta de manhã. Ah, você volta... Eu vou largar o Gambit no vídeo aí. Larga, mano, larga. Então, mano...